e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência pública a questão do Diário Escolar Digital, DED, na Rede Estadual de Educação. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Luiz Ricardo de Medeiros Santiago, diretor de Relações Governamentais da Vale S.A., publicado no Diário do Legislativo, de 28 de junho, de 2019, em resposta ao requerimento 1.212, 2019, desta comissão. O ofício do senhor Dante de Matos, diretor-presidente da CODENGE, publicado no Diário do Legislativo, de 11 de julho de 2019, em resposta ao requerimento 1.421, de 2019, desta comissão. O ofício do senador Rodrigo Pacheco, publicado no Diário do Legislativo, de 11 de julho de 2019, em resposta ao requerimento 1.216, de 2019, desta comissão. Presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 862, 2019, em turno único, do qual avoca para si a relatoria. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento do deputado estadual Celinho do Citrocel. O deputado que subscreve requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação o pedido de providências para que a escola estadual João Valmique, no município de Ipatinga, seja incorporada no programa Educação Integrada, no segundo semestre de 2019. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Celinho do Citrocel. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação o pedido de providências para que a escola estadual Professor Pedro Camon, no município de Coronel Fabriciano, seja incorporada ao programa Educação Integrada, no segundo semestre de 2019. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado que subscreve Celinho do Citrocel. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação o pedido de providências para que a escola estadual Professora Elza de Oliveira Laje, do município de Ipatinga, seja incorporada ao programa Educação Integrada, no segundo semestre de 2019. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado Celinho do Citrocel. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação o pedido de providências para que a escola estadual Chico Mendes, no município de Ipatinga, seja incorporada ao programa Educação Integrada, no segundo semestre de 2019. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado que subscreve Celinho do Citrocel. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação o pedido de providências para que a escola estadual Professor Raulino Cota Pacheco, no município de Coronel Fabriciano, seja incorporada ao programa Educação Integrada, no segundo semestre de 2019. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado. Deputado Celinho do Citrocel. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação o pedido de providências para que a escola estadual Padre de Olinda Coelho, no município de Coronel Fabriciano, seja priorizada e, portanto, contemplada na segunda etapa do programa de revitalização de escolas estaduais de Minas Gerais, mãos à obra na escola. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado que subscreve Celinho do Citrocel. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, Belo Horizonte, pedido de providências para que a escola estadual Engenheiro Márcio Aguiar da Cunha, no município de Patinga, seja priorizada e, portanto, contemplada na segunda etapa do programa de revitalização de escolas estaduais de Minas Gerais, mãos à obra na escola. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado que subscreve Celinho do Citrocel. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que a escola estadual Doutor Querubino, no município de Coronel Fabriciano, seja priorizada e, portanto, contemplada na segunda etapa do programa de revitalização das escolas estaduais de Minas Gerais, mãos à obra. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado que subscreve Celinho do Citrocel. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que a escola estadual Maurílio Albanese Novaes, no município de Patinga, seja priorizada e, portanto, contemplada na segunda etapa do programa de revitalização das escolas estaduais de Minas Gerais, mãos à obra na escola. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado. Deputado Celinho do Citrocel. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que a escola estadual Capitão Egídio Lima, no município de Timóteo, seja priorizada e, portanto, contemplada na segunda etapa do programa de revitalização de escolas estaduais de Minas Gerais, mãos à obra. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado estadual Celinho do Citrocel. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, providências para a escola estadual Zacarias Roque, no município de Coronel Fabriciano, seja incorporado ao programa Educação Integrada no segundo semestre de 2019. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado professor Cleito. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, presidente dessa comissão. A deputada que subscreve, requer que seja formulado voto de congratulações com o sociólogo, professor, ensaísta e escritor Francisco Maria Cavalcante de Oliveira, pela sua atuação em prol da transformação da sociedade, trabalhando na formação de valores, na promoção de uma cultura de respeito, diálogo e dignidade. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação à Maria Arminda do Nascimento Arruda, que é diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para que não seja realizado o processo de municipalização das escolas estaduais. Doutor Querubino e Pedro Calmon, ambas localizadas no município de Coronel Fabriciano. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, e requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para que não seja realizado o processo de municipalização das escolas estaduais. Humberto de Campos e Carlota de Andrade, ambas localizadas no município de Itanhumi. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, para que seja realizada audiência pública para debater o papel da educação no enfrentamento ao feminicídio. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, para que seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Dom Cabral, que é localizada no município de Belo Horizonte, pelas conquistas alcançadas na edição brasileira da Olimpíada Internacional de Matemáticas Sem Fronteiras, de 2019. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Luciana Verônica da Silva, aqui no bairro Betânia, em Belo Horizonte. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que pede a realização de uma audiência de convidados para debater o conjunto de ações desenvolvidas no Estado de Minas Gerais, através da política de prevenção social à criminalidade e à necessidade de articulação dessa política com a Rede Estadual de Educação e Comunidade Escolar. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento da deputada estadual Beatriz Serqueira, que requer que seja formulado voto de congratulações com a União Nacional dos Estudantes pela realização do 57º Congresso e a eleição da nova diretoria da entidade. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Mariana Dias e Iago Montalvão, na Rua Vergueiro, Vila Mariana, São Paulo. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, para que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação o pedido de providências para manutenção do funcionamento da Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, no município de Coronel Fabriciano, tendo em vista que a instituição funciona em uma região muito carente de grande vulnerabilidade social. Tal situação pode acarretar um grave problema social para a comunidade escolar, causando um aumento considerável da evasão escolar. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que pede que seja realizada audiência pública para debater a política de municipalização de escolas estaduais nos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, para que seja realizada audiência pública no município de Diamantina, para debater o processo de escolha da reitoria da Universidade Federal dos Vários de Exchonha e Mucuri. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Deputada Beatriz Serqueira apresenta o requerimento para que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para que não seja realizado o processo de municipalização da Escola Estadual Capitão Antônio Pinto de Miranda, que se localiza no município de Tocantins. Os deputados que concordam permaneçam como se encontra, aprovado, então, o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que pede que seja formulado voto de congratulações com a Escola de Arquitetura da UFMG, pela inauguração das fotos de quatro ex-diretores da escola na galeria de ex-dirigentes da referida instituição. E requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao diretor Maurício José Laguardia Campomori, que se encontra aí no campus da UFMG, aqui na Savasse. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira para que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que não seja realizado o processo de municipalização da Escola Estadual Coronel Luiz Coutinho, localizado no município de Guiricema. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. A deputada Beatriz Serqueira apresenta requerimento a essa comissão para que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para continuidade da educação de tempo integral na Escola Estadual Omar Rezende Pérez, localizado no município de Leopoldina, tendo em vista que a escola atende a todos os critérios exigidos pela Secretaria. Inclusive, constava na primeira planilha divulgada pela Secretaria, mas não foi contemplada para o segundo semestre. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. E o requerimento da deputada Beatriz Serqueira impede que seja formulado voto de congratulações com o diretor Reinaldo Átila França Cordeiro, o vice-diretor Rodrigo Denis Machado, o vice-diretor Eduardo Moraleida Gomes, pela vitória alcançada no processo eleitoral da direção da Escola Estadual, governador Milton Campos, o famoso Colégio Estadual Central. Processo esse que se deu por meio de consulta popular à comunidade escolar, elegendo democraticamente os futuros gestores da instituição. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao Reinaldo Átila França Cordeiro, na Rua Felipe dos Santos, em Lourdes, Belo Horizonte. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Então, aprovado o requerimento, devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado professor Clayton. Nós, então, passamos à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Quero cumprimentar cada trabalhador, cada trabalhadora em educação presente aqui neste auditório, cumprimentar a representação da Secretaria de Estado, pedir, agradecer a compreensão, porque, antes da realização da audiência, esse processo de votação de requerimentos, é porque a nossa comissão, ainda bem, tem um grande volume de demandas, que estavam, inclusive, para a votação desde o final do primeiro semestre. Então, considerando uma dinâmica de muita procura, em relação às nossas demandas da comissão, nós buscamos aprovar alguns requerimentos e outros ainda ficarão para a reunião ordinária da nossa comissão, que acontece na próxima quarta-feira. Então, sejam todos e todas bem-vindos. Nós estamos ao vivo na TV Assembleia, então, também as pessoas podem participar, porque essa é uma reunião interativa. Então, não só aqueles presentes fisicamente aqui na nossa audiência, mas também através dos canais da nossa TV Assembleia, da Assembleia Legislativa, nós podemos participar. Então, eu quero agradecer ao deputado estadual Ulisses Gomes, que, gentilmente, também veio contribuir, substituindo o deputado estadual professor Betão, que está em atividades externas e, portanto, não pode estar conosco neste momento. agradecer a presença aqui na nossa audiência pública, lembrando àqueles que nos acompanham que amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos uma nova audiência pública que vai debater uma proposta de emenda à Constituição de iniciativa do deputado estadual Cristiano Silveira sobre o financiamento da pesquisa aqui no Estado, da FAPEMIG, é a PEC 26, se eu não me engano. E, na próxima quarta-feira, a partir das 9h30 da manhã, nós temos a reunião ordinária da nossa comissão, onde nós receberemos novamente a Secretaria de Estado para que ela nos apresente como está a implementação da educação integral nesse segundo semestre. Então, a semana é curta, mas a agenda é cheia de trabalho aqui na nossa comissão. Queremos, então, convidar para que acompanha a mesa conosco dessa audiência pública. Só uma justificativa, vou me ausentar momentaneamente, porque eu tenho que abrir uma outra reunião ali para dar quórum, mas eu retorno porque também, juntamente com a Beatriz Serqueira, sou um dos propositores dessa audiência pública aqui. Então, volto, porque tenho muita coisa a falar sobre a questão do diário eletrônico. Obrigado. Convidamos, então, a Simone Emerick, coordenadora do Sistema Mineiro de Administração Escolar, representando a secretária Júlia Figueiredo Goitacaz, que é a secretária de Estado da Educação. Convidamos o Adriano José de Paula, que é professor da Rede Estadual de Minas Gerais. Convidamos a Denise de Paula Romano, que é a coordenadora-geral do CINDIUT, Minas Gerais. Convidamos também o professor Marcos Rogério, que é professor da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. Convidamos também a Maria Tereza Fonseca Dias. A Maria Tereza é advogada e professora associada do Departamento de Direito Público da Universidade Federal de Minas Gerais e do mestrado em Direito da Universidade FUMEC. Registrar a presença da Gislaine, a parecida da Conceição, que é técnica da Secretaria de Estado da Educação, e o Bruno César, também técnico da Secretaria de Estado da Educação. Bem, mesa composta. Mais uma vez, cumprimentar a todos que nos acompanham. Eu e o professor Clayton fomos autores do requerimento que deu origem a esta audiência pública. E o que nos motivou a propor, e, portanto, a sua realização, foi já no Assembleia Fiscaliza, que foi um processo de fiscalização das ações do governo, realizado aqui pela Assembleia Legislativa no primeiro semestre de 2019. Vários professores e professores que estavam acompanhando, no dia da audiência, que era específica da educação, nos trouxeram muitos questionamentos em relação ao diário eletrônico. Mas, antes disso, como dirigente sindical e na coordenação do Sindicute, até o ano passado, o diário eletrônico sempre foi um motivo de conflito entre nós, categoria, e a Secretaria de Estado da Educação. E vimos a situação se agravar ao ponto de termos reclamações dos nossos colegas professores, professores sendo cobrados situações e questões sem lhes ser dada a devida condição de trabalho, profissionais sendo alertados ou notificados de prazos que teriam que ser cumpridos. Nós chegamos a ter no nosso gabinete, inclusive, o relato de fim de contrato temporário, designação, que a situação a que o professor chegou também se deveu às questões relacionadas ao diário eletrônico. O que eu quero dizer é que nós temos que discutir a vida concreta dos nossos professores e das nossas professores. E o diário tem sido motivo de reclamação, de adoecimento e de configuração de assédio moral. Por isso nós estamos aqui nesta noite. É preciso que, além das questões gerais que nos mobilizam, nos unificam, como amanhã será um dia inteiro dedicado às manifestações do 13 de agosto em todo o país, também é necessário discutir o dia a dia da professora, as condições de trabalho dessa professora, as condições de estrutura. Vocês viram quantos requerimentos foram aprovados aqui que se referiam à infraestrutura das escolas estaduais, quantos requerimentos aprovados sobre o direito à educação integral, que vai ser objeto do nosso debate na quarta-feira, quantos requerimentos sobre não-municipalização de escola. Então, essa vida concreta da categoria, da vida da escola estadual, da escola municipal, também é objeto do nosso dia a dia aqui na Assembleia Legislativa. Então, é por isso que nós estamos aqui para fazer esse debate, porque chegou a tal ponto de demandas encaminhadas ao gabinete, além do trabalho realizado pelo SINDIUT, que representa a categoria, que a situação não conseguiu se resolver no âmbito só do processo de negociação, entidade sindical e Secretaria de Estado da Educação. Por isso, esse processo que nós construímos e essa audiência pública. É preciso que nós dê condições de trabalho, condições com dignidade, e que não adoeçam as nossas professores e os nossos professores, nem possibilitem situações que cheguem à caracterização do assédio moral. Então, essa mesa foi composta para dar voz aos professores e às professoras, sua representação à Secretaria de Estado da Educação neste processo, bem como também à caracterização ou não das situações que nós vamos conversar aqui, do adoecimento e do assédio moral, a que os profissionais da educação ficam sujeitos se questões práticas, técnicas não forem resolvidas. Então, esse é o nosso objetivo aqui, conversar sobre a vida concreta da nossa categoria, dar voz a ela e buscar alternativas que solucionem para que elas possam ter condições dignas de trabalho. Faço, antes de passar a palavra ao nosso primeiro convidado, um cumprimento especial à direção estadual do SINDIUT, que está aqui presente, representação de várias regiões do Estado, que esteve hoje em reunião interna e está aqui agora conosco nessa audiência pública. Então, um forte abraço a todos que estão aqui e à nossa direção estadual do Sindicato Único das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. A gente está combinando aqui um pouco a dinâmica. O primeiro que falará aqui conosco é o professor Adriano José de Paula. O professor Adriano é professor da Rede Estadual em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Boa noite a todas e a todos. Eu quero começar primeiramente agradecendo e parabenizando a professora e deputada Beatriz Serqueira por essa iniciativa, que é uma iniciativa fundamental para que as angústias que estão dentro da escola ultrapassem os muros da escola e que a gente tenha uma possibilidade minimamente de tentarmos resolver questões que estão, há pelo menos dois anos, provocando uma série de tumultos e uma série de problemas dentro da escola e na vida funcional dos trabalhadores em educação da rede estadual. Quero cumprimentar também aos demais presentes a essa mesa, cumprimentar a todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação da rede estadual, em especial os meus companheiros, os meus colegas de Ribeirão das Neves, de onde eu venho. E falar um pouquinho sobre a importância do diário eletrônico, do diário escolar digital, enquanto instrumento para aprimorar e para facilitar a vida dos trabalhadores em educação. Penso que qualquer profissão, qualquer profissional, em qualquer área que você atue, mudanças sempre vão acontecer na área técnica, na área tecnológica, e elas são sempre muito bem-vindas, mas elas só serão bem-vindas e elas só serão realmente mudanças positivas se elas vierem para somar, para facilitar e para trazer funcionalidade para quem está atuando. Então, eu quero começar a minha fala relembrando um relato que eu fiz há quase dois anos atrás, em 2017, só para situá-los, era dezembro de 2017. Para quem conhece escola, o mês de dezembro é um mês extremamente tumultuado, por si só, mas, em 2017, nós tínhamos uma angústia a mais. Nós tínhamos o chamado de área escolar digital. E, no meio de toda aquela angústia, de todo aquele tumulto, de todas aquelas cobranças, de todas aquelas incertezas, eu fiz um relato no Facebook, eu fiz uma postagem no Facebook que, para a minha surpresa, acabou viralizando e rodou o Estado inteiro. Mas, surpresa, nem tanto, porque era normal que muitas outras pessoas, muitos outros profissionais de educação, se identificassem com a mesma angústia que eu, enquanto professor, vivia naquele momento. Então, eu vou fazer uma lembrança desse relato. Era 8 de dezembro de 2017. Querido Pai Pai Noel, nesse ano, eu me comportei bem, fui um bom professor, ouvi meus alunos, me esforcei ao máximo para dar boas aulas, passei atividades e trabalhos diversificados, participei de movimentos defendendo a educação como direito, lutei contra a reforma da Previdência. Papai Noel, acho que o senhor poderia, finalmente, me dar o presente que eu tanto preciso, um diário eletrônico que realmente funcione quando eu preciso dele. Que seja estável e não caia de dois em dois minutos. Que não fique tanto tempo fora do ar, principalmente no encerramento dos bimestres. Que gere uma planilha geral da turma com soma das notas. Que eu não precise digitar a mesma informação 179 vezes. Que eu não tenha que clicar em aluno por aluno para saber quais estão, quais estão de recuperação, quais deixaram de fazer essa ou aquela atividade. Enfim, Papai Noel, me dá um diário eletrônico que realmente cumpra aquilo que a TI promete. Facilitar a vida e o trabalho docente. Quase sem esperança, professor Adriano de Paula. Esse meu relato, que a princípio foi uma brincadeira, mas na verdade foi uma forma descontraída de dizer de um problema gigante que estava nas escolas em 2017, que foi a implementação do diário eletrônico, que é sim uma iniciativa de valor, uma iniciativa importante, mas que foi feita de uma forma extremamente complicada e, para minha surpresa, passados quase dois anos, muitos dos problemas, para não dizermos que quase todos os problemas que nós já apontávamos em 2017, permanecem. Então, a minha fala aqui vai se dar em dois blocos. No primeiro momento, eu quero tratar de estrutura e funcionamento de área escolar digital, o DED. E aí eu separei, pelo menos, cinco blocos em que a gente conseguiu fazer um apanhado dos problemas do diário eletrônico. Primeiro, falar da instabilidade da plataforma. Quem usa o diário eletrônico, não de 15 em 15 dias, não uma vez por mês para puxar relatório, mas quem usa o diário eletrônico todos os dias sabe o calvário que é usar aquele diário. Quando você mais precisa do diário, ele simplesmente está fora do ar. Quando você mais precisa do diário, ele está instável. você digita uma informação e ele processa, 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 e não processa nada. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava fazendo um teste e eu fiquei por volta de sete minutos para processar uma informação. Hoje. Aliás, não surpresa. problemas de manutenção do diário. Diário que o professor espera a semana inteira para poder lançar as notas e a frequência, que é quando ele consegue fazer, porque de segunda a sexta ele prepara a aula, ele dá a aula e resolve os problemas da escola. No final de semana, e não nos iludamos, o professor trabalha aos finais de semana, aliás, é quando ele mais trabalha até, você espera, então, o final de semana e o diário está em manutenção. Nos finais de semana que o professor utilizaria para fazer o lançamento das suas notas. Problemas com senhas. Você digita a sua mesma senha três, quatro, cinco vezes e você não consegue entrar no sistema. Aí, de repente, você vai lá, toma um café, volta, digita a mesma senha e ele entrou. Demora em atualizar os dados digitalizados. É o que eu disse, hoje eu tentei digitalizar, digitar umas notas, digitei, mas ele só processava, 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 processava e ele não dava continuidade. Praticidade e dinamismo. Um instrumento como o diário eletrônico, para uma rede, como a rede estadual, que tem quase quatro mil escolas, ele precisa ser prático, funcional e dinâmico. Se ele não tiver praticidade, funcionalidade e dinamismo, ele não nos atende. Então, a plataforma deveria facilitar a vida do professor, mas a forma como ela está construída, como ela foi construída, ela acaba criando problemas para o professor. O nosso diário eletrônico, ele não é intuitivo. Existem informações no diário escolar digital que a gente tem que repetir duas, três, quatro vezes, sem a menor necessidade. Ou seja, a plataforma não é intuitiva. Por exemplo, eu sou professor de história. Quando a secretaria me insere no sistema, vai me inserir no diário, ela só pode me inserir como professor de história. Qual a razão de todas as vezes que eu for criar uma aula ou uma atividade, eu ter que digitar que a disciplina é história? Talvez isso seja preciso nas séries iniciais, onde uma professora polivalente leciona outras disciplinas. Mas, uma vez que eu sou regente de aulas, só sou cadastrado naquele sistema como professor de história, eu tenho que digitar a mesma informação reiterada às vezes. Só para a gente tentar entender um pouquinho quando eu falo de praticidade e de dinamismo. As informações, elas são repetitivas e algumas vezes desnecessárias. quando eu vou criar uma aula, que é aquele processo onde você vai lançar a frequência do aluno, eu tenho que digitar cinco informações. Turma, disciplina, bimestre, data e conteúdo lecionado. Demorou muito tempo para que a gente conseguisse o mecanismo de copiar essa aula, o que, para mim, é surreal. Porque, inclusive, você tem outros diários que rolam por aí que você simplesmente cria a aula e marca quais turmas aquela aula vai servir. o nosso, não. A gente ficou um tempão tendo que fazer a mesma aula para dez turmas do mesmo jeito. Finalmente, hoje, a gente tem um processo que a gente consegue copiar. Mas, quando eu vou copiar a minha aula das cinco informações que eu tinha que digitar antes, eu ainda tenho que digitar três. Sendo que as duas que ficam de fora é exatamente quem? O bimestre, que, se eu estou criando aulas para aquele bimestre, eu não precisaria voltar para marcar o bimestre. Se, extemporaneamente, eu precisasse criar uma aula para trás, aí sim eu deveria ter a opção de ir lá e marcar. Mas, eu estou criando aulas para aquele bimestre. A disciplina, novamente, que eu só sou professor de história e eu, mais uma vez, preciso digitar a disciplina para a qual eu estou criando a aula. Estou trazendo esses exemplos para a gente perceber que existem informações que elas são necessárias, talvez, em algum momento, algumas desnecessárias, como, por exemplo, a da disciplina. e, mesmo quando você copia a aula, você ainda tem que ir lá e digitar mais duas, três informações que seriam completamente desnecessárias. A mesma situação ocorre quando você vai lançar atividades, que, ao invés de cinco informações, você precisa digitar seis informações. Uma reclamação geral e, realmente, que não faz nenhum sentido que a gente não consiga fazer isso é em relação às aulas geminadas. Todo mundo sabe que existem aulas geminadas na escola. Duas aulas de português no mesmo dia, duas aulas de história no mesmo dia. Quando eu faço uma aula geminada, eu tenho que criar uma aula e criar outra aula para aquela mesma turma fazendo a frequência duas vezes no sistema. Se eu tivesse um campo em que eu marcasse que a aula é geminada, já me eliminaria essa possibilidade, esse problema de eu ter que criar outra aula, ainda que num sistema de cópia, porque, quando eu copio, acaba me ajudando um pouco, mas a frequência, que é o mais trabalhoso, eu vou lá e repito toda a frequência, tenho que fazer toda a frequência de novo. Então, isso também vai ocasionar atrasos no trabalho do professor. Não há uma visualização da situação dos alunos por turma. As notas não ficam alinhadas por bimestre. Gente, isso é o que eu acho de mais surreal e de mais distante da realidade das escolas. Uma plataforma criada para a escola, ela tem que entender que um professor precisa abrir um diário e ver a sua turma. Ele precisa abrir um diário e ver turma tal, aluno tal, fez tal prova, tirou tal, tal atividade, tirou tal, tal trabalho, se a gente não consegue visualizar isso, não tem diário. E quase um, aliás, depois de um ano de diário, criou-se então os relatórios, que saem em PDF, nos ajudam muito. Mas, gente, eu lanço uma nota hoje e depois de 24 horas, quando ocorre, é que eu consigo visualizar a situação da minha turma. Então, quando eu estou de madrugada lançando as notas da minha turma, eu não consigo terminar o meu trabalho ali, mesmo perdendo minha noite de sono. Eu tenho que esperar 24 horas para perder mais uma noite de sono lá na frente, para poder saber a situação dos meus alunos e saber qual que eu tenho que recuperar, qual que eu não preciso recuperar, qual que fez essa atividade, qual que foi menos avaliado ou não. Então, a visualização por turma, ela já deveria existir à medida em que eu vou lançando as notas, à medida em que eu vou lançando a frequência. E a somatória deve acontecer nesse mesmo momento. se nós precisamos de um relatório, que ele seja secundário. Esse processo de você aninhar as notas e visualizar a situação da sua turma por inteiro, ele é básico no diário escolar, ele é básico. É impensável que a gente não tenha pensado nisso antes. Enfim, a gente não. Não há a questão da somatória. Aí eu fecho o bloco que trata de dinamismo e praticidade do diário. vou falar dos problemas técnicos. Há um problema seríssimo de retenção de informações. Você digita as informações, você digita a nota, você digita a frequência, salva, envia e o diário some com essas notas. Recorrentemente, nós temos esse problema de dados que são digitados no diário eletrônico e eles se perdem. E isso gera um problema gigante para a gente não precisar nem falar. Notas somadas com erro. No ano passado, eu tive muito problema, eu, pessoalmente, tive muitos problemas com notas que estavam somadas errado. Se eu olhava lá, você fazia o cálculo de x, mas o cálculo do sistema era outro. Conectividade. Aí é um problema porque nós queremos ser revolucionários do século XXI, mas a escola está lá no século XIX. Quando a gente reclama, quando a gente faz greve, nós ainda somos baderneiros. a escola não tem conectividade. A escola não tem conectividade, nós temos um problema sério com as escolas, eu, particularmente, trabalho em uma escola em que nós temos uma conexão um pouco razoável com a internet. Mas eu percorro várias escolas que não têm conexão com a internet ou que a conexão é baixíssima, de péssima qualidade. Há um problema, inclusive, de gestão com os próprios diretores, mesmo quando há um recurso ali, há todo um jeitinho para fazer aqui ou ali e que vai a internet só para a secretaria ou que vai a internet só para a sala ali na direção e o professor tem que se virar. Então, a conectividade é fundamental. Se nós vamos trabalhar com informação, com sistema informacional, com tecnologia, gente, não tem jeito. Conexão à internet, aí não pode ser qualquer conexão à internet, tem que ser uma conexão que realmente nos conecte. E acho que não estou falando novidade para ninguém, não, porque todo mundo está cansado de saber que a escola anda no século XIX em termos de estrutura. Não é isso? E olhe lá. Conexão, inclusive, nas salas de aula, porque você precisa fazer a chamada, fazer chamada, fazer lançamento de nota, etc. Ausência de computadores, gente. Tem escolas que o diretor coloca um computador na sala dos professores para 80 professores lançarem nota, para 80 professores lançarem frequência. Tem escolas que têm laboratório de informática que fica trancado, mas tem aquele monte de escola que sequer o laboratório tem, que, quando tem os computadores, os computadores também não estão conectados, estão com uma péssima conexão à internet. E, em função disso, o que a gente vê é professor tendo que contratar pacote de internet, pacote de dados, para poder fazer diário. Ou já tem os seus pacotes de internet e utilizam para poder fazer diário eletrônico na escola. O que é um absurdo, um sobre-trabalho e uma sobre-despesa. Lembrando, nós só falamos isso do Estado, que não paga sequer o PIS Falarial Nacional de Educação. Que dirá, a gente tem que tirar dinheiro do bolso para poder pagar a conexão com a internet. Na hora de falar com os professores que não há recurso para pagar a DVEB, para pagar as progressões, se diz, mas nós temos que nos virar para encontrar recursos para pagar a internet para fazer diário eletrônico. Um problema grande também é o aplicativo. Se nós temos problemas com o diário eletrônico, com a plataforma, criou-se uma alternativa, uma coisa complementar, que seja que é um aplicativo que não funciona. O aplicativo consegue ser pior que a plataforma. O aplicativo funciona offline. Eu acho que a ideia era a sala de aula em que você não tinha conexão, você lançaria ali os dados e depois, quando você chegasse a um lugar com conexão, você colocaria ele para sincronizar. Eu coloquei o meu hoje para sincronizar a uma e meia da tarde. Eu olhei da última vez e era quatro horas da tarde. Ele não tinha terminado de baixar a frequência dos meus alunos. Quatro horas da tarde. Ele não tinha acabado de baixar a frequência dos meus alunos. Então, você vai rodando, vai rodando e não consegue. Então, o aplicativo, é horrível. Não é funcional, não contribui, não ajuda. Eu deixei de usar o aplicativo porque o diário era um calvário, o aplicativo passa um calvário e meio. Então, assim, não dá para usar um aplicativo, por exemplo, em que você tem todas as suas aulas. Você chega no terceiro bimestre, todas as suas aulas de fevereiro até setembro, elas estão ali, todas misturadas. Aí você sai procurando aula, aquele monte de aula, porque ele não consegue ter um box que ele vai guardar as aulas de primeiro, de segundo, ou de terceiro bimestre, por exemplo. O aplicativo, você não consegue criar aulas por ele. Você não consegue criar atividade no aplicativo. Seria uma boa alternativa que talvez resolvesse boa parte dos problemas que a gente tem aqui, mas ele precisaria ser funcional. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, não basta ter uma plataforma, é preciso investir e fazer algo que de fato vá atender aos professores. Se for ter para a gente falar que tem, não vai resolver e vai acontecer o que está acontecendo hoje. Novamente, a carga toda em cima do professor que é do S dentro de sala com uma pressão gigante. Então, o aplicativo é limitado, você não lança nada disso, como eu disse, tem problemas na sincronização. Nós temos casos na escola que o professor tentou abrir o diário e ele estava atualizado com o nome de uma outra professora e você entra pelo seu CPF. Então, eu não consigo entender isso. Do ponto de vista dos problemas do diário, nós temos isso. Agora, eu vou para o segundo bloco para a gente finalizar, que são as formas de cobrança do diário pela Secretaria de Estado e Educação. Com esse quadro todo que eu desenhei para vocês, a Secretaria parece ignorar solenemente todo esse caos do DED e quer simplesmente impor uma data, uma cobrança surreal sobre os professores. Então, por exemplo, todas as vezes que o diário está em manutenção nos finais de semana, o mais razoável seria, já que a gente precisa de prazo, já que a gente precisa cumprir as etapas, porque não tem ninguém aqui falando que não quer fazer diário. A gente sabe que fazer diário é da nossa competência. a gente também sabe que é da competência da Secretaria cobrar a escrituração da escola. Mas como que nós vamos fazer isso? Criando instrumentos que sirvam às duas necessidades, a do professor de produzir os relatórios e a da Secretaria de ter os relatórios. Não dá para eu criar um instrumento que simplesmente vai suprir as necessidades da Secretaria colocando um cabreço e uma carga enorme nas costas do professor. tampa os olhos para aquela carga que o professor está carregando e diz eu quero no quinto dia útil. Não funciona, não vai acontecer, porque o diário não é feito para isso. O diário não nos ajuda a cumprir os nossos prazos. Muito pelo contrário. Quando o diário fica fora do ar para manutenção, e eu acredito que em alguns momentos precise mesmo, o mais razoável é que se o prazo era X, que você arraste por mais uma semana. E não é dizer que ficamos dois dias fora do ar, então te dou dois dias não, gente, porque volto a dizer, a realidade da escola é outra. Se não conseguir lançar as notas no final de semana, eu não consigo lançar na quarta e na quinta, não, é só no outro final de semana. Essa é a vida de professor, caso as pessoas ainda não tenham compreendido. Então, falta clareza nas orientações sobre o diário eletrônico para os diretores de escola. O diário eletrônico passou a ser um tormento porque os diretores, alguns diretores, passaram a colocar uma faca no pescoço de professor, independente do que aconteça, se está ali ou se não está, se funciona ou se não funciona, se tem internet ou se não tem internet, no quinto dia esse negócio tem que estar aqui na minha mão. Isso vai gerando uma situação de assédio moral na escola, com o professor inclusive assinando notificações porque o diário não foi feito. Detalhe, inclusive dentro do prazo, porque em momento alguma orientação na secretaria é que eu tenho que fazer o meu diário, dei a minha aula hoje e faço a minha frequência hoje. Inclusive porque se fizesse ela teria que me dar condições para fazer e ela não me dar. A orientação até onde eu saiba é que você tem o prazo de cinco dias para fazer os lançamentos da sua frequência. O diretor, o professor, ele não abriu o diário naquele dia e tem diretor já notificando o professor. Nós temos uma situação extrema lá na cidade de Ribeirão das Neves de um supervisor de escola que antes do prazo de fechamento do diário escolar fechou com a senha dele o diário de um professor de física. E quando o professor foi questionar porque ele estava fazendo a última revisão no diário, o supervisor simplesmente falou que não é isso mesmo e tal, você tinha que ter fechado, você tinha até esse dia, não deu. Quer dizer, o que é isso? É um problema da direção, da gestão da escola? Pode ser. Mas, até onde me consta, a gestão da escola é responsabilidade das superintendências regionais de ensino, da Secretaria de Estado de Educação. São eles que orientam, e se não tem orientação, então é deles que a gente precisa cobrar. as escolas têm produzido uma série de documentos, de atas, de notificações, que podem, inclusive, comprometer na própria avaliação de desempenho dos servidores. Então, isso não é brincadeira, nós não estamos tratando de um capricho, de um detalhe na escola, nós estamos falando da vida funcional desse servidor que fica maculada por causa de uma orientação mal dada. E, se a orientação foi essa, então a gente precisa rever, então, porque, dar uma orientação dessa e não dar estrutura, o problema fica muito maior do que a gente imagina. A situação é tão gritante que nós conhecemos escolas, e não são poucas escolas, que, por não confiarem nos dados do Diário Escolar Digital, exigem do professor que eles façam o diário digital e o diário de papel. Não é uma alternativa é uma exigência. E, quando você vai questionar, ele diz, nós não podemos confiar no diário eletrônico. Ora, se nós não podemos confiar no diário eletrônico, então nós não deveríamos nem ter um diário eletrônico. Das poucas vezes que nós conseguimos uma resposta de alguns setores da secretaria com relação aos problemas do diário, eu cheguei a ouvir que é porque tinha muita gente usando o diário. Gente, o diário foi feito para quase 4 mil escolas com pelo menos 150 mil professores mexendo nele, não é não? Porque, se fosse para 10 pessoas, não era diário escolar da rede estadual de Minas Gerais. Então, dizer que tem muitas pessoas mexendo não justifica. Não justifica porque ele foi criado, ou pelo menos deveria ter sido criado para isso. Se não é para isso, então a gente deveria ter retardado esse processo até a gente ter condições de criar uma plataforma que realmente atenda os professores. Nós temos problema, e aí fechando, de migração dos dados. Você pega os professores das séries iniciais, eles lançam os conceitos e os conceitos não estão sendo migrados. Até semanas atrás, lá em Ribeirão das Neves, tinha várias escolas de séries iniciais que o primeiro bimestre estava como se o professor não tivesse lançado nada, sendo que todos os professores tinham lançado os conceitos, mas os conceitos não haviam migrado nem para o CIMAD e quando você abria o diário escolar também é como se eles não tivessem digitado aquelas informações. Bom, diante desse quadro, eu trago duas reflexões. A primeira é a seguinte, é aquilo que eu já falei, é de competência da secretaria cobrar os relatórios, cobrar a parte de estruturação, enfim. Mas, para que ela faça isso, e nós não estamos questionando simplesmente prazos, porque se tivesse nos dados condições de trabalho, os prazos estavam cumpridos, e o que não cumprir aí é outra situação, não é isso? Mas, a competência da secretaria é sim de cobrar a escrituração, a parte documental da escola. Mas, para que ela faça isso, ela precisa se organizar, assim como eu preciso me organizar para dar uma boa aula para os meus alunos e ter um retorno deles. Se eu dou uma aula ruim, se eu não utilizo os recursos pedagógicos que estão disponíveis, o meu aluno não me dará o retorno pedagógico que eu espero dele. E não é porque ele não quer, é porque ele não tem instrumentos para isso. Se nós temos problemas com a entrega do diário eletrônico na rede estadual, não é porque o professor não quer entregar o diário escolar digital, é porque nós não temos condições materiais, porque a secretaria não tem usado condições para fazê-lo. O sonho de todo mundo é chegar no último dia do mestre e já está prontinho. E é sonho mesmo, gente, que você não passe as férias pensando nesse negócio. Mas é um sonho muito distante. Haja visto a minha reclamação em 2017 até hoje, estou fazendo a mesma coisa. Então, a gente precisa ter um instrumento que vai facilitar o processo de trabalho do professor, não um instrumento que vai colocar, impor um sobretrabalho, uma sobredespesa para o professor. E aí, diante disso, fica a pergunta, a reflexão. A quem interessa ou a quem serve o diário escolar digital? Aos professores da rede estadual, nós temos visto que ele tem interessado e funcionado muito pouco. Se é de interesse da Secretaria de Estado de Educação ter as informações em tempo hábil, e eu acho que isso é importante, se é de interesse da Secretaria de Educação estar nas 3 mil e poucas escolas da rede estadual através do CIMAD, e me parece que é este o interesse do diário, não tem problemas com isso, não. Mas não há problema nenhum em a Secretaria utilizar a plataforma para estar dentro das 3 mil e 800 escolas da rede estadual, mas que essa mesma plataforma seja facilitadora do processo do trabalho do professor no chão da escola. Não dá para a gente criar um diário eletrônico que ele dialoga exclusivamente com as necessidades da Secretaria. A Secretaria tem as suas necessidades, mas a escola também tem as suas necessidades. E nós não estamos na escola simplesmente para produzir materialidade para a Secretaria. Nós estamos na escola para desenvolver um trabalho pedagógico do qual nós somos cobrados, mas que muitas vezes nós temos que deixar esse período que a gente vai desenvolver as atividades para utilizar um diário que não funciona. Então, a minha pergunta é essa. A quem serve o diário eletrônico? Me parece muito prática e funcional para a Secretaria, mas não para os professores. Obrigado. Obrigada, Adriano. Professor Adriano, nós vamos continuar ouvindo professores e professoras. Então, nós vamos ouvir agora o professor Marcos Rogério, que é professor da rede estadual de Patinga, para aqueles que estão nos acompanhando agora pela TV Assembleia. Essa é uma audiência da Comissão de Educação que está discutindo a vida concreta da professora da rede estadual, suas condições de trabalho. E, nisso, nós estamos discutindo o Diário Escolar Digital com todos os problemas que a categoria tem enfrentado desde a sua criação até o momento. é uma comissão que discute as demandas que são gerais, as políticas que são gerais, mas adiantaria muito pouco a gente pensar no todo se a gente não conseguir enxergar a condição de trabalho da nossa professora e do nosso professor. Então, hoje, o objetivo é exatamente esse. Por isso, inclusive, que nós estamos aqui em uma audiência dando voz às professoras e aos professores que têm vivido o cotidiano desses problemas, no caso desta audiência do Diário Escolar Digital. Então, vamos ouvir o professor Marcos, que é professor da Rede Estadual em Ipatinga. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui recebendo essa voz, essa oportunidade de debater e apresentar aqui algumas situações. Antes de falar do diário, fazer uma breve apresentação da minha pessoa, a Beatriz já falou, professor Marcos, sou professor de filosofia, sociologia e história. Mas, atualmente, eu trabalho com filosofia e sociologia. Então, é uma aula por semana com cada turma. Eu tenho 30 turmas. Portanto, eu tenho 30 diários. Podem fazer essa cara de pobre coitado para mim, que eu aceito que eu acolho. Pobre coitado de mim, sim. levando em conta a apresentação que o professor Adriano já fez, tudo isso que ele falou, eu concordo em gênero, número e grau, em dosso e reforço. E tudo isso que ele falou, eu passo isso 30 vezes multiplicado, sei lá por quanto, toda vez que vou fazer esse bendito desse diário. Quando ele citou 2017, em 2017, eu tinha 32 turmas. No finalzinho do ano, que é um momento muito difícil na escola, como ele já diz, nós temos que fechar a nota, os alunos estão desesperados, esperando pela aprovação, se vão ter que fazer recuperação, estudo periódico, estudo independente, ou se vão ser reprovados, infelizmente, porque não fizeram para merecer durante o ano. E o que aconteceu lá em 2017, quando nós começamos a ter experiência com esse diário? ele travou de tal forma que nós passávamos a madrugada mexendo com esse diário. Aliás, o finalzinho de 2017, para alguns professores e professoras, quase gerou divórcios, porque nós passávamos muito tempo, pelas madrugadas afora, na frente de um computador, esperando ele funcionar, esperando o diário processar as informações que nós havíamos inserido. informações que haviam sido inseridas e que não eram processadas. E nós ficávamos ali esperando pacientemente, tomando um chazinho, uma erva cidreira, um cafezinho, para dar conta, sem dizer que nós tínhamos que estar de pé normalmente cinco horas, cinco e meia, seis horas, para estar na escola disposto a sete, para chegar na escola e o diretor, a diretora, o pedagogo ou os outros colegas fazerem aquela pergunta, você conseguiu fazer o seu diário essa noite? Você conseguiu? Era quase que uma aposta, era mais fácil você conseguir os números da mega-sena do que fechar esse diário. Inclusive, nós ficamos bem nostálgicos, porque nós pensávamos assim, se alguém abrir a boca e falar que saudade do diário de papel, ele não vai apanhar, ninguém vai falar mal dele, porque deu saudade do diário de papel, mesmo com as rasuras, mesmo com os errorex, com as colagens, mas, pelo menos, ele estava ali fisicamente palpável e nós tínhamos uma garantia de que ele não ia sumir, de que, no seu processamento, os dados não iam desaparecer. Então, só para vocês terem a noção de como realmente tudo aquilo que o professor Adriano disse está correto e eu concordo com ele plenamente, e como é que isso gera para nós, como professores, uma sobrecarga muito grande de trabalho. Nós não somos só preenchedores de diários, nós somos educadores. Perdemos muito tempo preenchendo esse diário, que não é nem um pouco funcional, ele não é prático. Antes de 2017, algumas escolas do Estado tinham um outro diário, que era muito mais interessante. quando foi nos dada a notícia de que nós teríamos um diário digital, todo mundo, obviamente, ficou feliz, até que, enfim, vamos ficar livres do papel, vamos ficar livres de riscar aquelas folhas em branco que a gente não usa, daquele monte de assinaturas que a gente tinha que dar em cada folha de papel, toda aquela praticidade. Só que, quando veio o diário, e ele demorou a chegar, inclusive, ele não foi assim em fevereiro, em março, ele demorou a chegar, ele chegou atrasado, e, quando chegou, nós tínhamos que lançar as aulas atrasadas, o que era um terror. E o que aconteceu? Ele veio, da forma como veio, também, sem nenhuma consulta ao professor para saber se esse diário seria bom ou não. Aliás, até hoje não foi feita essa consulta, agora que essa audiência está acontecendo. Ainda bem, alguém resolveu dar voz a nós, professores, porque realmente é extremamente angustiante. Eu quero destacar também que o diário não funciona, ele não processa as informações, nós não temos uma rede de internet nas escolas que nos dê essa condição de fazermos com que esse diário seja diário, para não ser irônico e contraditório, porque um diário que você só consegue fazer ele semanalmente ou quinzenalmente acaba tendo que ser batizado com outro nome. Nós, inclusive, lá na escola onde eu trabalho, em Patinga e também em Corona Floriciano, são duas escolas, nós aprendemos, tem um colega nosso lá, que ele nos ensinou a fazer planilha Excel. Sabe por que ele ensinou para a gente fazer planilha Excel? porque se o diário consumir com a nota, nós temos uma garantia para mostrar para o pai dos alunos, para os pais dos alunos, alguma coisa palpável, porque se a gente chegar em uma reunião de pais e falar para os pais assim, olha, hoje não tem como dar a nota para vocês, porque o diário consumiu com a nota. Os pais não vão entender muito bem isso. Então, a gente criou uma alternativa e não é só essa alternativa. Então, nós temos a planilhazinha de Excel para ajudar e ainda aquele sistema de um caderninho que todo bom professor acaba tendo com as suas anotações que você cola aquela folhinha e é aquela folha que às vezes te salva na hora H. Quando até mesmo o diretor, a diretora, o pedagogo suspeita que você não está fazendo bem o seu serviço. Aí você mostra o seu caderninho com a sua planilhazinha, está aqui, está tudo acontecendo, só que, infelizmente, o diário não contribui muito para isso. O professor Adriano chegou a falar a quantidade de computadores nas escolas. Eu até cochichei aqui no ouvido da Denise que nós temos um outro problema. Os computadores, o sistema operacional dos computadores na escola é Linux. não é nem o Windows. O que é pior, se você for tentar fazer ele no Linux, aí você pode esquecer. Você vai lançar ali e ele nunca vai salvar. Então, nós temos laboratórios de informática nas escolas que não estão operando. Não tem nem como se levar o aluno para lá para você fazer algum tipo de trabalho, porque o sistema não te favorece. Tudo bem que isso aí talvez é uma outra questão para outro momento. O problema do assédio moral, eu acho que é muito grave. Nós estamos chegando na escola, pelo menos em uma das escolas nas quais eu trabalho, nós temos no quadro de aviso, normalmente as escolas, as duas que eu trabalho, são três turnos, você tem um quadro de informação do matutino, do vespertino, do noturno, e um quadro geral. Nesse quadro geral, para nossa surpresa, no último, no final do primeiro bimestre, tinha uma listinha. Aí, de vez em quando, a gente dá uma olhada naquele quadro. Que lista é aquela ali? Será que alguém foi sorteado, contemplado, com alguma coisa? Não é? Com uma semana no tal ar, alguma coisa assim? Não era. Infelizmente, era o nome do professor, o conteúdo dele, e dizendo que ele não havia fechado o diário. Você imagina que constrangimento para um profissional que tem que preparar a sua aula, planejar a sua aula, enfrentar 42 alunos em uma sala de aula, não ter uma belíssima estrutura. Nós vimos hoje o tanto de requerimento para reformar as escolas, então, as nossas escolas não estão sem essas mil maravilhas, mas o nome do professor está lá para ele ser constrangido. E se entrar alguém diferente nessa sala dos professores e ver o nome do professor lá? E se alguém resolver tirar uma foto e postar isso? Que dano moral vai gerar para esse profissional? É assim que funciona? É assim que você trata um educador? Realmente? Se você quer que ele realmente faça bem o seu trabalho, dê a ele as condições devidas para isso. Uma outra coisa, quando erra-se a nota, nós lançamos as notas lá, nesse diário, nesse TED. E o somatório sai errado. Você entrega o boletim para o pai. Aí o pai vem te questionar a nota, com toda razão. Você pega a sua planilhazinha, realmente, a nota está errada. Até aí, tudo bem. Então, vamos solucionar o problema. Pedagogo, por favor, você pode abrir o meu diário? Quando ele vai abrir esse diário? Aí é outra novela. para abrir esse diário, para você lançar essa nota, para fechar esse diário de novo, para a nota salvar de novo, porque o pai vai lá, pega esse boletim e ele já quer para, daqui a pouco, que a nota esteja salva e que a nota esteja correta, que a nota esteja corrigida. E isso não acontece. Aí é mais um motivo para esse pai insatisfeito reclamar da escola e reclamar logo de quem? Do professor. Aí eu fico pensando, nós estamos vivendo nos últimos tempos, de 2016 para cá, um tempo meio esquisito, um tempo meio sombrio, meio estranho, de que tudo é culpa da educação e, principalmente, do professor. Até a nota errada do aluno. Ninguém quer saber se o diário funciona ou não. Ele quer saber se a nota do filho está correta ou está errada. Se estiver errada, por favor, corrigir. E, num tempo ultra rápido, na velocidade de 4,5 G, 5 G, seja lá quanto G forem. Uma outra coisa, fica aí a título de sugestão, eu não sou técnico de informática, eu aprendi a fazer planeio de Excel há pouco tempo agora com esse colega que eu disse para vocês, mas eu acho que deveria, quem é o técnico e que fez esse diário, ele deveria ter consultado os professores. Parece que quem fez o diário não sabe, não faz a mínima ideia de como é um diário de uma escola. um diário digital, não sabe, ele não sabe o que é um diário escolar, ele não sabe como é que tem que lançar frequência, nota, lançar conteúdo, ele não sabe. É muito repetitivo todas as informações ali, é muito cansativo. E, quando você chega na sala dos professores, você tem lá cinco, seis computadores para não sei quantos professores, no horário de módulo, diga-lhe passagem, aí a gente não consegue trabalhar de jeito nenhum, ele não é prático. E aí, como o professor Adriano foi extremamente feliz em todas as suas colocações, eu também quero terminar com uma pequena reflexão. é a seguinte, o diário é ruim, ele pode melhorar, deve melhorar. Agora, por que ele é tão ruim, ou por que ele continua ruim há tanto tempo? Algumas coisas fazem a gente pensar que parece que até aquilo que parecia ser muito bom e que deveria ser muito bom precisa ser ruim para alguém ter um motivo, para alguém ter um motivo para dizer assim, está vendo? A escola pública não funciona, nenhum diário eletrônico funciona lá. A escola pública precisa ser privatizada, porque aí vocês vão ver que vai funcionar. Aí até o diário vai funcionar. sendo que muitos de nós, nós fazemos dobras, a gente não trabalha às vezes só no setor público, no setor privado, a gente sabe que no setor privado, realmente, o diário que está lá é pago e muito caro, o software é muito caro para ele funcionar bem. Por que no Estado tem que ser ruim? Para justificar depois, para alguém chegar e falar que realmente, está vendo? Precisa. A necessidade realmente é de privatizar tudo, que inclusive até o diário não funciona. Então, fica aí essa nossa reflexão, porque se nós recebemos esse, tivemos essa oportunidade de estar aqui para poder falar sobre isso, por favor, ouçam-nos, porque nós estamos em sala de aula, nós é que estamos lidando com esse diário, que lá na escola, onde eu trabalho, nós apelidamos ele, sabe de quê? De walking dead. Obrigado, colegas. Marcos, obrigada. Nós vamos passar agora para Denise, de Paula Romano. Denise é professora, nessa mesa, está representando o Sindicato Único das Trabalhadoras e dos Trabalhadores de Educação de Minas Gerais, que é a coordenadora geral da entidade. Após as falas da mesa, nós ainda teremos a Simone e a Maria Tereza, nós vamos abrir para a participação daqueles que estão conosco. Essa também é uma reunião interativa. Essa também é uma reunião interativa. Então, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, que nos acompanham pelo site da Assembleia Legislativa, podem também enviar o seu questionamento, a sua opinião, uma forma aqui de participação. Nós temos, por prática na comissão, não fazer das audiências somente um momento de evento. Então, desta audiência pública, em outros momentos, nós apontaremos encaminhamentos. Nós temos aqui assessores de deputados que são da nossa comissão. Às vezes, acontece de um deputado estar em outra atividade, então, não tem condições de estar em audiências públicas, em uma determinada agenda, mas a sua assessoria está acompanhando. Então, que a gente tenha assessoria dos deputados que acompanham a comissão de educação acompanhando, para que nós possamos dar sequência ao debate. Então, a audiência não é um evento, ela é um processo da comissão de educação aqui da Assembleia Legislativa. E, portanto, cuidaremos de todas as questões pertinentes à comissão em reuniões posteriores. Nós vamos agora ouvir a Denise de Paula Romano. Boa noite. Boa noite a todas. Boa noite aos integrantes da mesa. Agradecer à deputada Beatriz Serqueira, à nossa Bia, pela iniciativa para que a gente tenha um espaço para debater as questões referentes ao diário eletrônico-digital. Não é tudo que os professores relataram aqui. Não é surpresa, e acredito que não seja uma surpresa para a Secretaria de Educação, porque nós já debatemos isso em outras oportunidades, na mesa de negociação. No mês de abril, quando a lista da infâmia vazou no WhatsApp, que tinha o nome de todos os professores, de todas as escolas, que estavam devendo o diário, e, inclusive, muitos que constavam lá já haviam regularizado e terminado o cumprimento do diário, mas, diante da atualização lenta que o professor Adriano disse aqui, demora para o sistema entender que o diário foi concluído, e esses professores foram expostos. Nós chegamos a receber uma correspondência, ou a foi, através de um post no Facebook. Uma professora que estava fazendo mestrado sem a licença para fazer o mestrado, diga-se de passagem, o nome dela apareceu na lista, e aquela lista apareceu no grupo de WhatsApp dos professores do mestrado, que ela ficou extremamente constrangida. ela havia cumprido o diário, havia cumprido o requisito do cumprimento dos prazos, e o nome dela constava. Estou dizendo isso para exemplificar o que é a vida, o cotidiano de cada professor em relação ao cumprimento do diário, que os dois companheiros que dividem aqui a mesa no lado, representando os trabalhadores já externaram muito bem. E aí, nós também encaminhamos ofício à secretaria, solicitando, ainda no mês de maio, quando teve o primeiro problema na hora do fechamento do primeiro bimestre, porque as coisas explodem nesse momento, com o número de acessos que a plataforma não suporta. É muito estranho isso. Nós oficiamos a secretaria, inclusive, porque era uma questão que as pessoas estavam... O professor filmou o diário carregando, 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 e não carregava nunca, e postou as mensagens de erro do diário. A pessoa acessou o diário 16h45, abriu, caiu 16h47 em manutenção. Isso tem acontecido com a nossa categoria, é motivo de adoecimento, porque um professor que tem 30 diários para preencher, isso não é qualquer coisa, ele tem 30 diários para preencher e está submetido a 30 vezes, sendo boazinha, pensando que só acontece uma vez em cada diário. a lentidão do sistema, a lentidão de um diário eletrônico que não carrega. E tem uma outra questão que eu gostaria de tocar. Diário é utilizado para a frequência dos alunos, correto? Então, temos aqui uma... Porque o nível de cobrança que a secretaria coloca no professor não diminui se tem problemas no preenchimento. Se tem problemas da plataforma na hora de lançar a frequência, na hora de lançar as notas, a frequência dos alunos nesse diário precisa ser levada em consideração. E aí, o que está acontecendo? E é por isso, eu vou responder, Adriano, aqui serve o diário. O diário eletrônico digital está servindo para diminuir o número de alunos nas salas. Porque, na hora em que tem situações de infrequência dos alunos, tem orientação da secretaria para que se corte o aluno do diário, do CIMAD, para que se promova, e a conclusão é minha, do sindicato, para que se promova o fechamento de turmas e a dispensa de professores designados, de auxiliares de serviço da educação básica, de assistentes técnicos da educação básica, porque na escola funciona, diminui o número de turmas, diminui o número de trabalhadores. Tem uma... um encaminhamento aqui de uma relação de 137 alunos da mesma escola, de alunos infrequentes. Só que o que a legislação nos diz é que precisa buscar os alunos infrequentes, acionar o conselho tutelar, buscar o aluno infrequente, dar encaminhamento de por que esse menino está infrequente e trazê-lo de volta para a escola, que esse é o papel. A orientação está escrito isso. mas retirar o aluno do sistema, do diário, é o que tem acontecido. O relato tem chegado. Quem está na escola aqui sabe do que estou falando. A gente precisa conversar sobre isso. E eu queria muito elogiar a iniciativa, porque a gente vai lá para a mesa de negociação, leva as questões. Eu tenho um ofício aqui que nós encaminhamos em maio para a secretaria, com todos os relatos, com o print das telas, com o print das imagens, dos diários que não estavam funcionando, e nós recebemos uma resposta da secretaria. Veio por e-mail também a resposta. Em atenção ao ofício da Sede Central, informamos que a Secretaria do Estado da Educação mantém frequentemente acompanhamento junto à Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais Prodeng para melhorias constantes do Diário Eletrônico Digital. Assim, os problemas relatados no ofício estão sendo tratados junto à Prodeng contribuindo para a melhora de trabalho dos professores. O que é que a gente está fazendo aqui com todos esses relatos que as pessoas têm trazido? Porque nunca se esmiuçou, nunca teve abertura para a gente fazer o que nós estamos fazendo aqui, para esmiuçar quais são os problemas do diário, para ouvir o professor que utiliza o diário. Porque nos parece uma plataforma pensada por quem não está no cotidiano e tem 30 diários para preencher. Um professor como o professor nosso companheiro aqui, que tem 30 turmas, 30 diários. Então, é necessário que a gente escute mais o que as pessoas pensam a respeito das coisas, que a gente ouça a parte dos trabalhadores, que a gente ouça o que executa a política da secretaria. Porque, além disso tudo, o diário tem sido também um instrumento de pressão. As pessoas são notificadas pelo SMS. Você está vencendo o dia de preenchimento do diário eletrônico. Elas são notificadas por SMS. Quando o diário está fora do ar também, chega uma notificação de SMS dizendo que o diário está em manutenção nos finais de semana, que é o tempo que o professor tem para preencher o diário. Como é que trabalha com isso? As questões da conectividade, o professor já abordou muito bem, nem vou, nem vamos debater, mas é isso. nós estamos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, mas vamos dialogar com quem está lá no Nortão, com quem não tem nem sinal de telefone às vezes, que dirá internet 4G para poder acessar o diário. Então, é importante que a Secretaria de Educação ouça e que a gente tire, porque, bem como a deputada disse, isso aqui não é um evento, é uma audiência na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na Comissão de Educação, onde a gente precisa tirar encaminhamentos práticos, porque a categoria não pode continuar sendo penalizada pela falta de estrutura, porque as cobranças estão no nível muito além da estrutura que o trabalhador tem para executar a política na escola. está muito além. Então, é necessário que as condições de trabalho, é necessário que o diálogo com a escola seja melhorado para que o diário não seja um instrumento de tormenta, porque ele é. É um instrumento para... o Adriano falou calvário, é um instrumento de calvário do professor, e não pode ser isso. Tem que ser um instrumento que facilite a vida do professor, e não o inverso. E, pelos relatos, e pelo que chega no sindicato em relação a isso, ele é um instrumento que dificulta a atuação do professor, que dificulta o trabalho na escola, que torna mais penoso o registro, principalmente para os professores que têm 30 turmas e para os que têm menos de 30 também. Então, nós precisamos encontrar saídas e encaminhamentos para resolver essa situação. E a Secretaria de Educação precisa parar de orientar as escolas em relação à pressão no funcionamento. Porque o que acontece? Alguns diretores dão problema no diário, notificam a secretaria. Não, deu problema no diário, problema do professor, você resolve. O professor está lá inserindo as notas, o diário sumiu. É o último dia de prazo. Como é que faz com isso? Tem um protocolo da secretaria em relação a isso? Quando tem interrupção de sinal de internet? Quando o diário está sobrecarregado? Não, não tem. Se tiver, gostaria que a equipe da secretaria apresentasse, se houver esse protocolo. Porque não pode ser tudo responsabilidade do professor, não pode ser tudo culpa do professor que já está sobrecarregado de culpa, de colocações de que tudo é culpa da escola, todos os problemas do mundo são responsabilidade do professor, são responsabilidade da escola. Então, é muito importante que o diário não seja utilizado para fazer instrumento de assédio moral e de pressão nos professores. Nós estamos dizendo de uma ferramenta que nós não somos contra, porque a modernidade precisa, a gente precisa evoluir, mas é preciso que tenha materialidade, estrutura e condições de trabalho para melhorar a execução do diário. Se não escutar o que os professores têm a dizer a respeito do diário, ele só serve ao interesse da secretaria e não serve ao interesse da escola. e é isso que a gente precisa conversar e chegar a um bom entendimento para que tenha a execução da política correta, mas que o nível de cobrança dos trabalhadores seja condizente com o nível de investimento que a secretaria faz, porque até agora essa relação é desigual, ela é discrepante. O nível de exigência, o nível de pressão, o nível de cobrança no cumprimento do diário, as condições de trabalho não são correspondentes ao nível de cobrança. O nível de cobrança é muito acima do que a escola, do que o Estado tem oferecido de condições de trabalho para que os professores consigam executar as tarefas que estão colocadas no preenchimento do diário. E aí, só para encerrar, eu queria dizer que a escola não pode ser só um lugar de preencher diário, se a escola se tornar um lugar só para preenchimento de diário, nós perdemos. A escola não é isso. A escola tem que ter, ela está lá para outras funções. O preenchimento do diário é só um detalhe do que é desenvolvido dentro da escola, de qual é o trabalho pedagógico, de qual é a interferência que a gente faz com os seres humanos que estão lá dentro, sujeitos de direitos que estão lá porque educação é um direito. E nós não podemos sonegar o direito à educação, como o Estado de Minas tem feito em alguns momentos, para cobranças do preenchimento do diário eletrônico. porque, na prática, o papel aceita todos os números, mas lá na prática, lá dentro da sala, o professor que está lá submetido a todas as situações de exposição, de violência, etc., e ainda a violência de ter a pressão o tempo inteiro, 24 horas por dia, o pescoço na guilhotina por conta de preenchimento, de cumprimento de meta e de preenchimento de questões relativas ao diário eletrônico digital. Então, fica aqui o nosso posicionamento, dizer de amanhã que é um dia importante para a educação pública mineira, é um dia estadual de paralisação, mas também é um dia de greve nacional contra a reforma da Previdência, que ainda não acabou, nós temos três senadores em Minas Gerais, nós precisamos perguntar aos três qual será o posicionamento deles na votação da reforma da Previdência no Senado, reforma da Previdência que já retirou direitos de todos os trabalhadores que estão nos assistindo pela TV Assembleia, mas que nós ainda temos uma oportunidade de modificar através da pressão aos senadores, da denúncia e da reivindicação para que essa reforma não seja aprovada no Senado da maneira como foi aprovada na Câmara dos Deputados, com 40 milhões em emendas para cada parlamentar que aprovou a reforma da Previdência e tirou o direito de aposentar da professora, trocou 40 milhões, uma ponte, uma ambulância que chegue nas regiões pelo direito de aposentar da professora, pelo direito de aposentar da auxiliar de serviços, pelo direito de aposentar da assistente técnico, pelo direito de aposentar da supervisora, do diretor da escola, de todos que estão inseridos na nossa sociedade. Então, fica aqui a nossa observação a respeito disso. e amanhã, então, nós estaremos aqui em Assembleia Estadual e estaremos também nas ruas de Belo Horizonte fazendo a denúncia, fazendo a disputa das nossas pautas pelo pagamento do piso, pela nomeação dos concursados, que é fundamental para nós, a nomeação dos concursados, por um investimento, pelo cumprimento dos 25%, porque o governo de Minas também não cumpre os 25% de investimento em educação. No primeiro quadrimestre do governo, ficou em torno de 17% o investimento dos 25% que são obrigatórios, além das questões relacionadas ao IPSENG, além das questões relacionadas ao direito do trabalhador, aos direitos de carreira. e mais uma última observação aos direitos dos servidores adoecidos vinculados, adoecidos da Lei 100, que tem um problema que está chegando, 31 de dezembro, a data final para encaminhamento desses servidores para a aposentadoria, o governo não tem feito isso e o relógio está contando e nós vamos continuar na cobrança e na disputa para que o governo solucione essa questão o mais rápido possível. Obrigada. Obrigada, Denise. Nós vamos agora passar para a Simone Emerick, que é coordenadora do Sistema Mineiro de Administração Escolar, representando a secretária de Estado, Júlia Figueiredo Goitacá Santana. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui os professores, professoras, assessores, na pessoa da deputada Beatriz Serqueira. Eu sou Simone Emerick, faço parte do corpo técnico da Secretaria de Educação, trabalho na diretoria que trata da manutenção e atendimento ao Diário Escolar Digital e CIMAD. Na fala dos nossos colegas aqui de bancada, eu percebi, assim, algumas angústias que também fazem parte do nosso dia a dia lá na secretaria. a gente, enquanto corpo técnico, que participa da gestão de algumas informações do Estado, que tem ciência dessas demandas que são encaminhadas pelas escolas, nós temos trabalhado e escutado muito essa questão dos usuários do sistema. A gente tem uma rede de atendimento que muitas vezes não é feita diretamente pelo técnico da Secretaria de Educação, nós temos as nossas superintendências regionais de ensino, às quais as escolas do Estado estão subordinadas em termos de circunscrição. E, através desse corpo técnico das superintendências, nós temos contato com cada um dos usuários que estão utilizando a ferramenta, dos professores, diretores, especialistas, do próprio corpo técnico das superintendências regionais de ensino. Então, assim, primeiramente, acho que o feedback que a gente recebe todos os dias dos usuários do sistema é importante para que nós possamos levar em consideração o que tem de problema e levar em consideração o que deve ser melhorado porque o interesse da secretaria é produzir uma ferramenta que dê condição ao professor de executar o trabalho dele e que auxilie na execução do trabalho dele. Então, assim, eu gostaria de me colocar à disposição para algumas questões, se os colegas de bancada ou se, às vezes, mais pessoas presentes no plenário tiverem interesse em tirar alguma dúvida como técnica da área responsável pelo sistema no que diz respeito às questões técnicas do sistema de implementações e melhorias, a gente tem condição de sanar a dúvida de vocês e nos colocar à disposição para isso. Eu acho que nós poderíamos, talvez, combinar uma dinâmica. Nós vamos ouvir agora Maria Tereza. Na sequência da Maria Tereza, nós vamos ouvir as pessoas que queiram fazer uso da palavra. Então, já vou pedir à nossa consultoria, se pudesse fazer já o processo de inscrição. O que eu acho que nós poderíamos acertar é a produção mais coletiva do que nós estamos vivendo aqui, para que, posteriormente, seja encaminhado em reunião ordinária da Comissão de Educação e a sua discussão e aprovação de encaminhamentos para a Secretaria de Estado da Educação. Eu acho que, no sentido de ter encaminhamentos. Então, a gente faz um processo, nós vamos escutar a professora Maria Tereza, na sequência, aqueles que quiserem fazer uso da palavra, pelo tempo que nós temos aqui de reunião da Comissão. Mas, já, eu assumo o compromisso de encaminhar a elaboração de um relatório pela Comissão de Educação. A gente vê o procedimento regimental para isso, de modo que a gente aprecie, em uma comissão, em uma reunião ordinária da comissão e faça os encaminhamentos pertinentes à Secretaria de Estado da Educação. Então, acho que, de modo que a gente dê a sequência e consiga interferir, de modo a mudar, no sentido da melhoria da qualidade. O professor Clayton já está de novo conosco. Você quer falar agora? A hora que você quiser. Mas, antes da professora Maria Tereza, permita, Maria Tereza, posicionamento, a fala do deputado membro efetivo dessa comissão, o deputado professor Clayton, membro efetivo dessa comissão e também autor do requerimento que deu origem a essa audiência. Nós fizemos juntos. Então, é também autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública. Muito obrigado, presidenta. Professora, agradeço a compreensão de todo o coração. Eu tinha que voltar aqui. Na verdade, eu estou em uma reunião da executiva estadual do partido que eu migrei e lá eu preciso também dar quórum para que as votações aconteçam. eu queria dizer que acho que tudo que eu falar aqui, de certa forma, já deve ter sido falado, já deve ter sido mencionado, porque, quando a deputada Beatriz Serqueira apresentou a possibilidade dessa audiência, eu imediatamente quis assinar junto, porque, sendo professor, e eu costumo dizer que é um professor chão de fábrica, com muito orgulho que eu digo isso, eu já tinha recebido uma série de demandas, de reclamações, de situações que foram partilhadas pelos professores. É interessante como que a educação vai caminhando, 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 porém, nessa caminhada, nós vamos na contramão de tudo aquilo que os especialistas, de tudo aquilo que aqueles que pensam a educação, eles falam para nós. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um movimento mundial da educação, e eu vi isso especificamente na Finlândia, em 2014, que é um processo de desburocratização do tempo do professor. O que se fala em vários lugares, até especialistas na educação do nosso país dizem que essas questões burocráticas, como, por exemplo, a realização do diário, seja ele eletrônico ou não, não deveria ser o foco principal das nossas escolas. O professor, ele deveria ter muito mais tempo para pensar a sua prática pedagógica, para pensar o seu trabalho em sala de aula, ele deveria ter tempo disponível para ler, mas agora nós ficamos presos a essas questões que, inclusive, trazem até, de certa forma, uma humilhação para o professor, que é o caso do nosso famoso diário eletrônico, que de eletrônico não tem nada, porque o que está acontecendo, o que a gente recebeu, vocês já devem ter comentado isso aqui de reclamação do primeiro bimestre, o professor, ele teve que fazer o serviço duplo, porque, depois de ter preenchido o diário eletrônico, e aí, eu vou dizer como professor, não sei vocês, mas, se eu tenho um diário eletrônico, eu não vou ficar anotando em talitinha, eu não vou ficar anotando em papel, fazendo rascunho. A confiança de que você vai fazer o diário eletrônico, ele automaticamente vai ser salvo, consequentemente, na hora de imprimir o relatório, o relatório vai ser impresso, você vai chegar no conselho de classe com tudo pronto, mas não é o caso do sistema que tem sido oferecido para o professor em Minas Gerais. Aliás, o que tem sido oferecido para o professor em Minas Gerais? Na verdade, nós temos um sistema que foi imposto, repito o que eu acabei de dizer agora há pouco, nós vamos na contramão do que se fala em termos de especialistas em educação no mundo. Tantas vezes, a gente ouve em humanização do espaço escolar, processo democrático de decisão nas escolas. E a única coisa que a gente não tem é um processo de democratização, porque nós tivemos um sistema que foi implantado goela abaixo do professor. Estou certo? Não é isso? Basicamente isso? E um processo que não funciona porque não há estrutura. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu, durante um bom tempo da minha vida, morei no estado do Tocantins. Fui ser diretor de uma escola particular, de uma rede de mais de 80 países no mundo. Fui lá para implantar uma escola. Lá, como historiador, eu publiquei três livros de história do Tocantins e me transformei em uma referência na área de história daquele estado. Então, constantemente, eu volto lá. Recentemente, eu voltei para fazer uma palestra e aí os professores que estavam na plateia, todos eles estavam com o tablet na mão. Aí a pergunta que eu fiz, brincando com eles, fizeram liquidação de tablet? Não, professor. O que aconteceu? O estado, ele implantou um sistema eletrônico de diário e nos disponibilizou um tablet para que o professor possa levar para a sala de aula e fazer o seu diário acontecer ali diariamente. Então, você tem um sistema de Wi-Fi que funciona. Nas nossas escolas, nós temos sequer um computador na sala dos professores e, quando você vai acessar esse computador, a internet ali não funciona. E, naquela hora que o professor tem a disponibilidade, seria, em tese, a disponibilidade para fazer o diário eletrônico, isso não acontece. São essas e outras reclamações que eu recebi. Gente, eu tenho aqui o depoimento de mais de 200 professores, mas eu queria ler especificamente um que eu acho que fala por todos os demais da categoria. Tenho áudios aqui, mas esse aqui me chamou a atenção, porque ele é quase que uniforme, a reclamação é quase que essa. O problema é a pressão sofrida pelos professores. Recebemos relatórios semanais nos diários e temos que assinar notificação mostrando ciência. Contudo, as duas escolas em que eu trabalho não disponibilizam internet, computador na sala dos professores para fazermos atualização diária em sala de aula. Cobram uma eficiência sem dar estrutura. Temos que utilizar celulares pessoais ou pacotes de internet pagos por nós para fazer atualização prontamente. Outros problemas. O programa oferecido é lento, apresenta erros e não permite que vejamos um panorama geral da turma ou que voltemos para realizar tarefas. Sempre tem que recomeçar cada aula em cada turma. Outras coisas aqui que falaram. não é prático nem funcional. Lançamos as aulas todos os dias, mas existem diários no mercado onde você tem o dia da aula que já está previamente colocado. E eu conheço vários programas assim. Vários, mas muitos programas assim. Inclusive, fui pesquisar muito mais barato do que o programa que está sendo utilizado pelo Estado de Minas Gerais. Demora para a migração das notas provocando transtorno nos conselhos de classe. Agora, vale, deputada Beatriz Serqueira, até uma investigação sobre a empresa que está vendendo o programa para o Estado de Minas Gerais. Porque, assim como aconteceu nesse processo chamado de Transforma Minas que foi feito aí, e que nós temos notícias de que a empresa que fez o processo está ligado ao partido que se diz novo, nós devemos também investigar a licitação que foi feita para esse sistema lento, inoperante e que traz todos esses transtornos. Então, vocês sabem que vocês podem contar com essa comissão, vocês sabem que nós temos aqui deputados atuantes e não é à toa que nós temos aqui hoje a professora Beatriz Serqueira eu faço questão de chamá-la assim o professor Clay porque a gente sabe e eu sei muito bem onde o calo dói. Inclusive, já tive aí a grata não sei se é grata ou infeliz infeliz experiência de virar à noite virar à madrugada fazendo diário e desmaiar em cima de um diário de classe. Então, eu sei muito bem o que a gente passa como professor e por isso a gente está aqui para defender os interesses dos professores desse Estado. Muito obrigado por essa contribuição e todo o requerimento que for apresentado, todas as ideias que virem aqui, eu assinarei embaixo. Obrigado. Obrigada, deputado professor Clayton. Vamos agora ouvir a Maria Tereza. Maria Tereza que é advogada e professora associada do Departamento de Direito Público da Universidade Federal de Minas Gerais e do mestrado em Direito da Universidade FUMEC. De antemão, Maria Tereza, gostaríamos de agradecer a gentileza de ter aceitado o nosso convite. Quando nós fomos construir essa audiência, nós achávamos que era essencial dar voz a quem está ali no cotidiano enfrentando a questão do diário escolar digital, então, por isso, professores e professoras aqui conosco, a importância da gestão da Secretaria de Estado da Educação também para fazer a escuta e encaminhamentos, mas também achávamos que era essencial uma pessoa com a sua experiência que pudesse, à luz dessa escuta, dar a sua opinião, o seu posicionamento sobre o que a senhora escutou aqui, do que tem representado essa questão do diário escolar digital na vida funcional na vida como trabalhador, trabalhadora das nossas professoras aqui do Estado. Então, muito obrigada, a palavra é com você. Bom, queria desejar uma boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu queria dirigir um agradecimento à comissão, na pessoa da sua presidente, dizer que eu fui aluna da rede estadual de ensino há mais tempo, acho que os problemas, se hoje é o diário eletrônico, quando eu estudei era falta de diário, era falta de estênis, de mimeógrafos, merenda escolar. Então, eu tive essa vivência, ouvindo esses relatos, me lembrei da época que eu fui aluna da rede estadual de ensino, num município pequeno também, porque aqui foi levantada essa questão das dificuldades de conectividade, eu fiquei pensando lá como é que seria a conectividade em Paraguaçu, que é da região de Varginha, onde eu estudei na rede estadual de ensino, imagino que nem todo mundo vai ter uma boa conectividade lá para lançar os diários, tiviti as professoras da rede estadual de ensino, e que vivenciam essa questão que está sendo levantada aqui. Eu também sou docente da escola pública, da UFMG, e vendo esses relatos, nós temos também um sistema de lançamento de notas, de lançamento de classes, o Moodle, que é um sistema relativamente conhecido, e eu fico imaginando aqui, o sistema nosso, eu acho que ele é um pouco mais aperfeiçoado, enfim, tem menos usuário, mas a angústia que nós passaríamos se a gente estivesse também nessa mesma situação, que para o professor, de fato, a vivência desse problema é algo efetivamente muito angustiante. E eu não poderia deixar de ressaltar nesse preâmbulo os altos índices hoje em dia de doenças na educação, o burnout, a falta de um acompanhamento, a doença mental que acompanha sobretudo docentes, os discentes também, mas os docentes vivenciam isso no seu cotidiano, em razão dessas exigências, dessa burocratização, e, de fato, em qualquer nível de ensino, a gente está exposto a um nível excessivo de burocratização, de relatórios, de produção. Agora, sempre nos dizendo que não atendemos os quantitativos, não atendemos as metas, etc., e a universidade pública também passa por esse problema. Então, por essa razão é que eu queria levantar uma questão dentro da minha especialidade, que é o direito administrativo, o direito público, relacionado com o problema da pressão que se faz sobre os servidores. E isso tem nome caracterizado juridicamente, que é o assédio moral. ele acontece nas relações de trabalho em geral e, obviamente, isso também vai se aplicar na administração pública. Em geral, esse assédio moral é um assédio moral que a gente chama de vertical descendente. Quem está acima da organização administrativa é que vai exercer esse tipo de assédio sobre aqueles seus subordinados. E quais são os principais problemas jurídicos? é a ausência de um conceito, que, quando a gente vai perguntar o que é assédio moral, porque aqui todo mundo se sentiu assediado, todo mundo que relatou, se alguém me perguntasse assim, você está lá lançando o seu diário, o diário não funcionou, a conexão, enfim, o sistema, acontece isso com a gente também, e temos os prazos a cumprir e depois o seu nome aparece numa lista. Fiquei imaginando essa situação, a lista da infâmia ou um post no Facebook ou uma lista de WhatsApp, ou o seu diretor perguntando sobre o lançamento, por que o prazo não foi cumprido, onde está o seu relatório, onde está o seu diário lançado. E um dos problemas que a gente enfrenta é justamente o conceito, como é que vai caracterizar, porque são relações de trabalho, são relações de mando, em geral. Então, em geral, nós temos um problema de falta de um conceito, mas a legislação estadual, em Minas Gerais, tem um decreto que foi editado em 2018, portanto, ele é um decreto vigente, 47,528, que conceitua muito bem o que é a sede moral. Considera-se a sede moral a conduta de agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho de outro agente público, atentar contra seus direitos ou dignidade, comprometer sua saúde física ou mental ou o seu desenvolvimento profissional. Então, tudo que a gente conseguir enquadrar nesse conceito, já que essa é uma dificuldade do ponto de vista jurídico, aqui a gente tem uma delimitação que é um pouco mais objetiva, ela se fundamenta na dignidade da pessoa humana e nos direitos fundamentais dos servidores públicos e alcança tanto empregados públicos quanto o servidor de carreira, o estatutário e os temporários, que na educação a gente tem um volume grande de designados, contratados, temporários, que vão entrar também nessa mesma lógica desse conceito. ainda tem uma questão interessante para levantar da Constituição Estadual, que é uma previsão de que, dentro desse conceito mais abrangente que eu apresentei, constituem situações, o decreto não só conceituou, como ele ainda elencou mais objetivamente algumas situações, e, entre elas, atribuir de modo frequente ao agente público, que seria o professor, função incompatível com a sua formação acadêmica, não é o caso, ou técnica especializada, ou que dependa de treinamento. Isso acaba se enquadrando, de alguma maneira, nessa questão. Ou, ainda, quaisquer outras condutas que tenham por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho do agente público, atentar contra seus direitos, sua dignidade, comprometer sua saúde física, conforme nós já havíamos dito. Então, toda forma de constrangimento no ambiente de trabalho, nós podemos considerar como assédio moral. Em geral, esse assédio causa dano, ele é duradouro no tempo, vocês estão percebendo? Desde 2017, olha. Então, aquela reiteração, tem uma intencionalidade, quer dizer, você está recebendo as reclamações, mas ainda continua impondo a execução dessas tarefas, vendo que o sistema não está funcionando, vendo que a conexão não é boa, recebendo as reclamações, enfim. E isso gera, gente, uma intensidade de uma violência psicológica, de uma violência psíquica que causa um dano de caráter psíquico. Não é à toa que a gente vê o tempo todo o volume de licenças na área de educação, as pessoas adoecendo. Então, às vezes, quer-se, com uma boa intenção, criar um sistema de área eletrônica, acho que ninguém foi contrário aqui, nessa fala. É bom para a secretaria também analisar os dados, enfim, da docência, etc. Mas, se isso também causa efeitos nesse corpo docente, prolongados, isso precisa ser reavaliado, porque, às vezes, o dano é maior do que o benefício em relação às propostas que estão sendo apresentadas. E, para os nossos tribunais, o assédio vai se caracterizar quando consegue se mostrar esse dano. Aqui, se cada professor começar a demonstrar que ele ficou doente, ele teve que pagar um pacote de dados, esse pacote de dados, quer dizer, ele deixa de usar o pacote de dados para si próprio. Estou pagando um pacote de dados porque eu quero entrar no Facebook, WhatsApp, quero ver filmes no YouTube, etc., e não para lançar o diário que a escola teria que dar condições para fazer isso. Então, estou o tempo todo numa situação de um dano, essa repetição no tempo, enfim. E, na verdade, no fundo, isso acaba sendo uma patologia da própria organização, da instituição educacional, que era para trabalhar do ponto de vista da melhoria da qualidade do ensino, das questões pedagógicas, foram levantadas aqui. E eu selecionei um julgado. Tem o grande problema da nossa jurisprudência, quando vai julgar questões de assédio, vai avaliar se houve assédio. E aqui, estou falando na administração pública mesmo. Não tem uma jurisprudência tão ampla. Mas, quando a jurisprudência vai analisar isso, ela fica muito presa à análise se há uma hierarquia de quem está mandando e quem está sofrendo esse tipo de assédio. Mas, olha que interessante, um julgado que foi aqui do Tribunal de Justiça, para o julgado no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, conseguinte dizer que eu acho que se enquadra bem aqui. O que foi considerado assédio moral? Má gestão institucional. Deixou de fornecer condições mínimas de trabalho para os servidores, agindo de forma negligente, atraindo a responsabilidade pelos danos morais causados. houve a condenação do ente público no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Depois, essa ação foi para o Superior Tribunal de Justiça e foi considerado. Fora aquelas outras questões de assédio moral que a gente já conhece, que são mais comuns, que envolvem até, às vezes, questões sexuais. Às vezes, a gente fala assédio moral, todo mundo já fica pensando nisso, em geral, mas ele não envolve só essa questão. Por isso que é importante, viram esse julgado? Se for reproduzir a situação fática, considerando esse julgado anterior, poderia haver um enquadramento. A ideia minha aqui não é necessariamente defender o enquadramento, não, isso é exatamente o que está sendo dito, vai ser efetivamente enquadrado, mas é uma reflexão sobre os efeitos que o que está sendo relatado aqui pode gerar nessa força de trabalho do servidor público. Existem medidas repressivas, se alguém quiser, efetivamente, fazer valer um direito, indenização, buscar uma responsabilidade civil do Estado, precisaria de provas, enfim. Tem um projeto de lei que visa enquadrar o assédio moral até como improbidade administrativa, não aqui, mas na legislação federal, um projeto não aprovado ainda, mas, inclusive, chegando até nesse nível, para que os agentes públicos possam também se colocar do outro lado da questão. Olha, o que eu estou fazendo aqui, que pode estar na maior boa intenção, está gerando, do outro lado, uma conduta que pode chegar a essa ideia de assédio moral. Agora, o melhor de tudo não é essa conduta repressiva. O direito não funciona muito bem com condutas repressivas, ele serve para isso, mas nem sempre ele alcança os seus resultados. A melhor questão é preventiva, é a gestão, desenvolver mecanismos permanentes, com a capacidade de monitorar isso. O decreto estadual fala muito disso, que a administração tem que treinar o pessoal do setor de recursos humanos, a nossa representante aqui do Estado, a coordenadora do sistema de administração escolar, falou, olha, nós temos um sistema de escuta, então, tanto melhor aperfeiçoar esse sistema de maneira a aprimorar a gestão, você efetivamente mostrar que está tendo uma escuta, que está tomando uma providência, quais são as respostas objetivas dadas a isso, montar comissões paritárias do assédio moral, voltado aqui, no caso, exclusivamente, pode ser pensado para este problema específico do diário escolar, já tem o decreto estadual, ele prevê mecanismos, mecanismos de reclamação, mecanismos de... Então, é uma adaptação daquilo que a própria... o decreto estadual, quer dizer, decreto, decreto, gente, é uma norma editada pelo governador do Estado, no nível do governo, então, é o próprio governo se autolimitando, ele que criou esse mecanismo, regulamentando uma lei complementar existente no Estado, então, ele tem um compromisso com essa legislação, ele criou isso para evitar esse tipo de assédio e de doenças, enfim, para chegar naquelas consequências. O decreto também, por fim, não vou me estender tanto, ficando aqui à disposição para o debate, caso vocês queiram, ele prevê formas de conciliação, etc., eu até nem acho que esse seria o mecanismo mais adequado. Eu acho que a mediação, enfim, eu não vou entrar nesse debate, que é uma outra questão que a gente pode levantar no sentido de tentar conciliar essas questões. Você tem aí o diário, ele está aí, está funcionando, quais são os problemas dele? Quem está do outro lado, no preenchimento do diário, vocês levantaram muito bem aí os desafios, as questões, os problemas. Então, como chegar em um meio termo? Em que prazo? Em que medida esse mecanismo pode ou não melhorar? Porque aí, se você, de repente, for fazer uma análise TI, tecnologia de informação, que aí também eu definitivamente não entendo nada, você pode chegar ao seguinte, olha, esse sistema ainda vai demorar um tempo para ele conseguir se aperfeiçoar. Então, você tem que ter uma transitoriedade entre aquilo que é possível e que é desejável. Então, são várias questões preventivas que talvez dessem muito mais resultado, melhor resultado do que propriamente essas ideias de medidas repressivas. Então, a conclusão que eu chegaria, assim, de uma maneira bem objetiva, é que os relatos apresentados, eles se aproximam bem do próprio conceito que a legislação estadual apresentou de assédio e que seria necessário ter uma transitoriedade. entre o que se espera, o que é possível, visando evitar com que haja essa pressão toda sobre os professores e causando aí na rede de ensino algo que é muito mais deletério do que propriamente vir a beneficiar essa rede. Enfim, então, como ex-aluna, professora, especialista nessa área de gestão pública, gestão de pessoas na administração, eu acredito que esse seria o caminho de medidas preventivas a serem tomadas, no sentido de tentar equacionar essas questões que foram levantadas aqui. de maneira que eu agradeço mais uma vez a oportunidade de tentar colaborar também nesse sentido. Fico à disposição aqui para o debate, perguntas, que vocês queiram aprofundar nesse sentido. Obrigada, professora Maria Tereza. Nós vamos imediatamente passar a escuta dos professores, as pessoas que vieram e estão aqui conosco participando dessa audiência pública. Nós vamos ouvir o Fabrício Lacerda, que é professor de Física da Rede Estadual, e, na sequência, o Múcio Alberto Cordeiro, também professor da Escola Estadual, professora Edith Gomes. Primeiro lugar, boa noite para todo mundo. Obrigado, boa noite à mesa. Queria dizer da minha alegria de estar aqui e de estar discutindo essa temática, que é muito cara para a gente que está lá em sala de aula todos os dias, parabenizar os que me antecederam na fala. Então, não vou fazer o agradecimento individual, mas dizer que reforço e endosso a fala, especialmente dos professores, que me antecederam. Eu vim para cá com uma fala planejada, eu já tinha a expectativa de poder colocar algumas questões e me senti alegre de ter sido contemplado por boa parte da fala de vocês. Então, não vou repetir o que estava sendo colocado, mas tem algumas colocações que eu achei que ainda valia a pena que fossem feitas, apesar de já terem sido colocadas ou que eu entendo que acabam complementando. Então, o primeiro aspecto que eu queria colocar é que vim para cá com uma expectativa muito grande de, obviamente, ouvir os meus colegas, mas também de ter algum retorno da Secretaria de Educação a respeito das questões. E vou deixar muito, muito claro aqui a minha absoluta insatisfação com a resposta que recebemos hoje aqui. Me senti absurdamente desrespeitado, acho que essa é a palavra, eu queria evitar, porque eu acho que esse é um ambiente que talvez a gente pudesse adotar um outro tom, mas eu não estou conseguindo. eu, na verdade, saí de casa hoje muito cedo, dei aula de manhã, dei aula à tarde, combinei com a minha esposa de levar a minha filha na escola, de buscar para estar aqui, e eu esperava alguma coisa um pouquinho melhor. Eu esperava que a resposta tivesse pelo menos algum diálogo com as questões que foram colocadas, pelo menos uma resposta de que não fosse conclusiva, mas em alguma medida que dissesse olha, vamos trabalhar com a solução desse problema num prazo X ou num prazo Y, eu reconheço que esse problema existe e infelizmente não foi o que a gente pôde ouvir aqui. Então, eu queria começar exatamente com essa minha insatisfação, mas queria também aproveitar o espaço de fala para colocar outras questões que eu já vinha trazendo de lá. Eu, ingenuamente, acabei trazendo, elaborando um pouco antecipadamente algumas sugestões concretas, pragmáticas, e que, na verdade, eu não vou esmiuçar aqui, o Adriano já fez uma fala que me contemplou nesse aspecto, mas eu queria deixar claro o desejo de que houvesse um espaço onde professores pudessem interferir no processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento desse sistema. Então, eu quero fazer uma proposta que é mais geral, menos particular. As minhas ali eu vou deixar de lado, até posso encaminhar o sindicato, peço, por favor, se for o caso, reencaminhe, acho que não é o momento agora, mas aqui eu construí a concepção de que é preciso que a gente saia em um tempo relativamente curto com a construção de uma comissão que fosse capaz de acompanhar esse processo em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação. Acho que é inadmissível que em dois anos a gente tenha vivido todo esse processo e que isso ainda não exista. Quando a gente fala de uma produção que não leva em consideração o docente, a gente podia remeter lá atrás, mas foi um processo de entrada complicado, a gente ouviu isso e concordo plenamente, mas me assusto que dois anos após a gente ainda não tem incorporado esse docente ao processo de avaliação. E a comissão é essa que pode gerar dados, inclusive, para os demais professores poderem avaliar e acompanhar na perspectiva da transparência. Implementamos tal e tal e tal ação, o projeto aqui nos próximos meses e aí é até compreensível que se tenha um processo com problemas. É um processo delicado, não há dúvidas. Planejar um processo de implementação de um sistema para uma rede gigante como é a rede estadual é bastante compreensível. O que não é compreensível é que os problemas sejam persistentes, que eles tenham o nível de gravidade que têm e que eles dialoguem com a rotina da escola de modo tão vil. E aí eu quero fazer uma outra fala que, de alguma maneira, estava presente pontualmente em algumas aqui, que é a minha tentativa de amarrar um pouco. Quando a gente fala do diário, fica parecendo que é só o diário. Mas, assim, eu dou aula, por exemplo, de uma turma de segundo ano, segundo C, da Escola Isabel, da Silva Polk, que tem 47 alunos em sala. 47 alunos em sala de aula. E aí você pensa, bom, isso aí é uma situação pontual. A resposta que a gente ouve informalmente, é claro, ela não pode vir formalmente, mas é que, olha, você vai perceber, professor, que tem uma evasão esperada. Então, você começa com 47, mas, ao decorrer do tempo, esses alunos não estarão mais ali para te atrapalhar tanto quanto te atrapalham. Olha que visão destruída, deturpada, do que é o processo educativo. E, assim, é engraçado, porque eu falo aqui, eu tenho absoluta certeza que os meus colegas reconhecem essa fala de forma muito concreta. Não é uma ideia que está sendo trazida aqui, que foi pensada de um universo que não está lá. É exatamente o que a gente vive. Então, eu tenho 47, eu tenho um sistema que, bom, a notícia que chegou na minha escola, pode até estar enganada, é de que o diário deve ser preenchido todos os dias. Me recusei a fazer isso, não tenho muito instrumento de cobrança, isso acaba sendo flexibilizado, mas a notícia era essa. Bom, faço ela semanalmente, sabendo que, em algumas escolas, estão fechando turma em função dessas ausências. Também isso foi dito aqui. E aí eu me pergunto de novo, de novo, será que não existe ligação entre os 47 do 2º C e a cobrança de preenchimento? Posso até dizer que não há, não tem provas nenhuma de que há, mas é difícil acreditar que, numa realidade como essa, não há que esse modo de produção da informação para a Secretaria de Educação utilizar esteja absolutamente desvinculado de todo o processo de precarização. Eu fiz um link aqui entre duas coisas, mas eu poderia ficar aqui, e não vou tomar o tempo de vocês, mas a noite inteira fazendo ligações entre o diário eletrônico com outros graves problemas de organização do trabalho docente, de condição do trabalhador dentro dos passos das escolas, da trabalhadora. Então, isso não dá para a gente dissociar, não dá para a gente entender que isso é um problema pontual. Bom, então, a primeira coisa era essa, era dizer dessa articulação. Eu não sei exatamente quais são os mecanismos, como é que a gente pode fazer isso, mas é preciso que a gente tenha mais transparência nesse processo. Eu gostaria muito de saber, e procurei antes de vir para cá, não encontrei, talvez seja uma dificuldade minha, eu queria saber, por exemplo, qual é o custo efetivo de manutenção desse sistema, eu queria saber quais são as medidas que estão sendo tomadas para corrigir os problemas levantados, eu queria saber quantos bugs, quantos problemas de processamento foram identificados pela Secretaria de Educação em cada mês, e quais foram as soluções que eles estão buscando para esses problemas. Então, eu repito, eu não vejo problema nenhum de a gente ter um processo longo de implementação de um sistema, desde que ele considere o sujeito que está lá, desde que seja um processo transparente, participativo, e que, de alguma maneira, não nos atropele. Com relação às cobranças, eu nem vou me atender demais a elas, porque, para mim, é absurdo a gente estar discutindo isso aqui. Eu me recuso a colocar isso em um patamar minimamente razoável. Falo pessoalmente, o meu nome esteve na tal lista, que circulou por muitos espaços, por muitos, espaços que nem são diretamente vinculados à rede estadual de ensino. Então, como a professora de Singil chegou a colocar aqui, isso é aviltante, acho que não tem outra palavra, é de uma crueldade voraz, uma coisa que é inadmissível. Então, medidas como essas não podem acontecer. E aí volto a colocar de novo em relação à postura da Secretaria Estadual de Educação. Eu não vi se é que houve, peço até para que repassem, um pedido de desculpas acerca desse acontecido. Eu gostaria muito que fosse enviado para as escolas um comunicado dizendo, olha, erramos, fizemos uma exposição inadequada desses profissionais que têm contribuído para uma educação de qualidade nesse Estado e, por consequência, nesse país, e que não faremos isso novamente, porque o meu medo não é só de, ah, mas acabou... O meu medo é, quando isso vai acontecer de novo? Será que eu vou chegar na minha escola e vou encontrar de novo as pessoas comentando que o nome de fulano ou de Beltrano está na lista? Que lista? Como é que a gente pode admitir que isso ainda esteja acontecendo? Isso é um absurdo. e vai fazendo uma referência a um processo que eu estou vivendo na minha escola. Lá a gente está trabalhando com o projeto político-pedagógico da escola, imagino que em todas as outras escolas da rede também esteja acontecendo, e uma das atividades que fizemos há mais ou menos um mês atrás era analisar alguns índices que a escola tinha e sinalizar, fazer uma avaliação daqueles índices e, de alguma maneira, apontar para as medidas que a escola estava tomando para lidar com aqueles índices. Acho que boa parte de vocês reconhece esse processo, e eu gostaria de fazer a mesma proposta. Vou ter que usar a representante que está aqui, não sei de fato, mas eu quero saber, por exemplo, quais são os índices, os indicadores, as informações que tem sobre o sistema, e eu gostaria de um plano. O que vocês estão fazendo para alterar isso? Porque isso é exigido de mim como profissional, e eu acho um absurdo que não haja reciprocidade. Então, eu gostaria muito que tivesse, olha, nós temos um prazo, um plano, um planejamento, e eu, infelizmente, não tenho conhecimento disso. Então, eu gostaria muito que esse processo fosse um pouquinho diferente do que tem sido, e acho que a gente não pode perder esse espaço. Acho que parabéns aos deputados que fizeram essa proposição, a Bia, já conheço de mais tempo. Então, que a gente consiga caminhar um pouco nessa gestão um pouco mais coletiva. Obrigado. Obrigada, Fabrício. Nós vamos ouvir agora o professor Múcio, que é da Escola Estadual, o professor Edith Gomes. Boa noite a todos. Depois, o professor Geraldo, que é da Escola Estadual, Antônio Martins, do Espírito Santo. Isso. Na pessoa da Bia, cumprimento a mesa. Na pessoa da Denise, cumprimento todos os colegas que estão aqui presentes na audiência e que estão no Estado também ouvindo e acompanhando essa audiência. A gente depara no momento que é triste, eu até brinco, não sei se sai daqui alegre ou triste, mas perceber que esse problema é geral no Estado. O problema diário é geral. e ele é maior ainda no interior, porque no interior a gente depara com outros problemas muito mais avultantes da questão da conectividade. É gravíssima essa situação. E nós deparamos com escola, gente, que não tem energia elétrica, ainda com que a energia não é suficiente para atender a demanda da escola. Nós tivemos uma oportunidade de estar na escola no final de semana atrasado, inclusive a Beatriz estava presente, o Rogério, em que os computadores estão na escola, mas eles não podem se instalar na escola, porque a rede elétrica não sustenta. Então, se instalar os computadores, a rede elétrica pega fogo. Então, essa situação é gravíssima que nós estamos vivendo. Então, acho que a gente tem que pensar, o diário eletrônico, ele é, na concepção de um modelo, essencial, mas na funcionabilidade desse modelo, ele é terrível. Então, nós temos que entender como ele irá funcionar. E o pior, nós percebemos que tem dois sujeitos sendo punidos pela não funcionabilidade do diário eletrônico, que é o professor e o estudante. O professor, porque ele não consegue executar o trabalho e, consequentemente, ele é penalizado, e muitos estudantes estão sendo excluídos da escola, porque, por receber algumas faltas, o próprio diário cuida de excluir. Então, é uma realidade terrível que nós estamos vivendo. Então, a hora, eu acho que é de... A secretaria está aqui, é o momento ideal para ouvir, para que a gente consiga avançar no diário. Então, não podemos mais perder, em função de um diário, perder a condição de trabalhadores na educação ou de executar a nossa função enquanto trabalhadores na educação. Então, eu tenho certeza que, a partir de hoje, a partir dessa audiência pública, eu acho que a gente pode encontrar algum caminho. E que a secretaria tenha a competência e a capacidade de ouvir essa audiência pública ou, a partir da audiência pública, para que a gente consiga encaminhar, buscando solução para um problema que é gravíssimo, porque nós não podemos mais adoecer educadores por uma tentativa de modernizar um trabalho dentro do ambiente escolar. Então, é isso. Obrigado a todos e parabéns aos deputados pela audiência pública. Obrigada, professor Múcio, Geraldo Silva, professor da Escola Estadual Antônio Martins, e, na sequência, Carol Sol, professora, regente da turma da Escola da Secretaria de Estado da Educação. Boa noite a todos os professores e professores. Eu sou professor Geraldo, professor de Filosofia e também tenho a mesma agonia de você fechar 32 diários todo semestre. É muito complicado. Eu quero convidar a Simone a participar diretamente das escolas. Não concordo com a sua fala, porque eu gostaria que a minha sala de aula fosse essa aqui, com ar-condicionado, com mais interatividade, com mais conforto para os meus alunos e, lógico, sem dúvida para mim mesma. Então, a sua primeira fala, Simone, eu não gostei, porque, se você tivesse no nosso meio, na sala de aula, com os problemas que nós estamos passando com o Diário Eletrônico e com outras demandas, eu tenho certeza que você não colocaria essa primeira fala sua. Então, eu convido você, a Secretaria de Educação, que saísse lá do conforto que vocês têm e ir para o meio do campo de trabalho para saber o que nós realmente estamos passando. Muito obrigada. Obrigada, Geraldo. Nós vamos ouvir a Carol, Sol, professora regente. Depois, vamos ouvir o professor de História, Marcos, que é de Jaíba, da Escola Estadual, Clara Menezes Dias. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a mesa, agradecer a oportunidade ao deputado. A gente precisava mesmo desse debate, era urgente. Eu não coloquei lá no papelzinho, mas sou professora regente de turma da Escola Estadual Zira Buquerque, no bairro Salgado Filho, aqui em Belo Horizonte. A gente tem várias questões onde a gente vai pensar na questão do diário eletrônico. O não funcionamento dele durante todo esse tempo que ele apareceu para a gente, ele cai de paraquedas no colo do professor e é um paraquedas que não funciona, porque vai todo mundo para o buraco. E aí, quando você coloca assim, professor, lá na minha escola tem cinco, seis computadores, vou te falar que eu já trabalhei no Instituto de Educação, que tem dois computadores que não tinham internet. E eu nem sei te falar quantos professores tem dentro do Instituto de Educação, são muitos. Então, a gente tem problemas ainda maiores, e aí a gente não consegue resolver essas questões de diário dentro da escola, porque, nos nossos momentos de módulo, a gente não consegue estar no computador. É uma disputa que existe, quem vai pegar o computador primeiro. E, na maioria das vezes, quem consegue pegar não consegue concluir, porque ele fica lá carregando a vida inteira. Esse ano, a gente também teve uma questão eu não sei se foi só do primeiro ao quinto ou se foi para todo mundo, que apareceu lá um dado muito interessante, que era assim, A, B, às vezes, bom, insuficiente, C e D. Aí eu fiquei pensando assim, o que seria A, às vezes, o que seria o bom? Porque eu acho que o B e o C podem variar dentro dessa ideia, mas essa ideia acaba também sendo muito subjetiva. E o insuficiente? E aí tem um aluno meu que ele é insuficiente, porque é um aluno que já é assistido pelo Conselho Tutelar. Ele trabalha de uma da tarde às oito da noite, ele faz o vento de madrugada, aí ele chega na escola de manhã, o que ele faz? Ele dorme, o que a professora faz? Deixa, eu vou fazer o quê? Ele está ali, o único lugar que ele tem para dormir. Eu vou ficar chamando a atenção desse aluno o tempo todo? O Conselho Tutelar não dá conta. Aí a Secretaria de Educação manda a inspetora para a escola para perguntar o que é aluno insuficiente. Aí a culpa é da professora, porque deixa o aluno dormir. Eu fico me perguntando se o problema não é do Estado, que não faz uma política pública, que realmente assegura a qualidade de vida dos nossos alunos, a segurança desses alunos e a qualidade de educação dentro da escola. Bom, para além disso, eu também gostaria de dizer que eu acho muito ruim também a gente falar que é para fazer uma planilha no Excel. e eu coloco isso porque eu concordo com a fala do nosso colega, que fala assim que ele não quer também fazer o diário físico e fazer o diário digital. Eu tenho um problema na escola que eu não faço o diário físico. E eu não faço o que eu não tenho que fazer. A obrigação é de vocês que me impuseram no sistema fazer com que esse sistema funcione. E dizer também, e aí eu vou tentar ser muito elegante nesse sentido, e aí eu vou tentar mesmo dizer que eu me senti extremamente ofendida com a sua fala, porque quando você fala em primeiro lugar, a gente tem as mesmas angústias que você, eu queria saber se em 2017 você ficou 15 dias sem dormir e tendo que trabalhar todos os dias para tentar mexer no diário eletrônico. Se você ganhou algum tipo de advertência porque esse sistema não funcionava. Eu saí da escola no dia 24 de dezembro para conseguir concluir o meu diário eletrônico que eu não conseguia fazer em casa nem na escola. E aí você me diz que você tem a mesma angústia que eu. Eu acho que você não tem ideia o que é ser um professor hoje em sala de aula. Sabe? E aí, no segundo momento, quando você me diz que você está à disposição para quaisquer dúvidas, eu queria dizer à Secretaria de Educação que quando ela vier a uma audiência pública, não é para ela chegar aqui apenas de corpo presente, porque você ofendeu os nossos colegas que estão na mesa que te colocaram todos os problemas possíveis. E aí ficou parecendo que dentro da Secretaria de Educação, sinto muito, mas vocês não estão sabendo, então, fazer a interpretação de texto oral, porque eles ficaram aqui explanando vários problemas e aí você vira para a gente e fala assim, qualquer dúvida me tire, tire as dúvidas que foram colocadas em primeira instância para você. Então, nesse sentido, eu acho que a gente sabe muito bem para quem o diário serve, nós sabemos que a gente tem turma sendo desfeita o tempo todo, o número alto de professores que estão desempregados, no caso de PEB, Regência de Turma em Belo Horizonte, nós não temos concurso desde 2011, não tivemos aí a escola em tempo integral da forma como nós queríamos, e aí a gente tem outro índice que também aumenta o número de desempregados da educação, e aí vai ser professor, vai ser a cantineira, vai ser todo mundo, está todo mundo envolvido. E a gente sabe que isso é feito porque a ideia é cortar cada vez mais o investimento na educação. Transformar essa educação em uma coisa privada, para que o Estado tire a responsabilidade dele do que é de responsabilidade dele, o que é de direito do cidadão. Então, nós não estamos aqui brincando de educação e fazendo um simples debate. nós queremos respeito em todo momento, inclusive nessa plenária. Nós não estamos aqui à toa na vida saindo de casa para vir aqui fazer um debate e ter esse tipo de resposta que a gente teve agora. Inclusive, eu quero dizer que a nossa ação de modo profissional é tão séria e nos agrava tanto psicologicamente, de modo que vocês não fazem ideia, que nós deixamos de nos divertir no dia dos pais, no dia das mães, conversar com nossos filhos no final de semana, nossos sobrinhos, porque a gente está fazendo o quê? A porcaria do diário eletronônico que não funciona. Então, por favor, ouça bem o que nós estamos todos te dizendo, o que foi te dito aqui na mesa. Não diga assim, apareçam as dúvidas, as dúvidas já existem, você foi chamada para isso, os nossos colegas apresentaram bem. Muito obrigada e desculpe por ter me alterado. Obrigada, Carol. Nós vamos agora ouvir o Marcos, que ele é professor de História da cidade de Jaíba, da Escola Estadual Clara Menezes Dias, norte de Minas. Depois do Marcos, nós vamos ouvir a professora Mariana, que é professora de Ciências e Biologia. Boa tarde a todas e todos. É boa noite já, não é? Era tarde, estamos chegando isso aí na noite. Cumprimentar a Beatriz Serqueiro, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar a Denise, cumprimentar todos os colegas aqui, professores, trabalhadores da educação ligados ao Sindicute. Eu ouvindo aí, fiz algumas anotações. E a Adriana esqueceu de falar, Adriana, a questão da chamada, gente. A chamada é um problema sério. Você vai lá, está tudo preenchidinho, bonitinho, sim. Aí você vai e coloca o não. Aí o não roda, 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 volta para o primeiro nome da lista. Aí você tem que subir de novo, aí o menino faltou, você coloca outro não, aí roda, 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 volta para o início da lista de novo. A técnica, aí ela falou, problemas técnicos, poderia colocar só um pinguinho lá dentro desse sim, que viraria não, só um pinguinho ali resolveria o problema. E aí eu tenho duas aulas. Eu tenho que fazer de novo esse processo todinho. Aí se faltar os cinco alunos, tem que vir não, volta para o início de novo, e marco de novo, aquele não, volta para o início da lista. Então, quer dizer, isso é mais prático. E lembrando, gente, que nós, enquanto trabalhadores, viramos também auxiliar técnico, tirando o trabalho do auxiliar técnico. Porque quem digitava as notas e as faltas era o auxiliar técnico. Agora que digitamos somos nós. A gente deixa de dar aulas, deixa de planejar para poder preencher, para poder o boletim sair bonitinho da secretaria. E isso, quando o boletim sai impresso para entregar para os pais, o boletim está errado. Aí, 20 mais 20, 30. Está lá a soma do menino, a nota parcial. Dá errado direto, todas as vezes. A gente chega à reunião dos pais, ela na escola pede para imprimir. Não vou imprimir e entregar para os pais. Na correria, quase ninguém fechou. Aí fechou de última hora, entrega lá o boletim sem ler, sem nem olhar. Aí soma. Ué, professor, mas está errado aqui. 20 mais 20, não daria 40, está dando 30. Ah, não, deve ser que o sistema errou. A gente coloca como sistema. Vou colocar na gente. Não vou colocar na gente. E está acontecendo direto. Semana passada aconteceu na minha escola. E também, por que, Simone, 24 horas para processar? Qualquer e-mail que a gente manda com um monte de documento na mesma hora chega. A nossa nota que a gente lançou, 24 horas. Foi lançado? Sim, lançado. Foi fechado? Sim, foi fechado. Chegou nesse mar de não. Aí você abre no outro dia, chegou nesse mar de não. E, às vezes, demora mais de 24 horas para poder chegar aquela nota no sistema. Aí a supervisora, o prazo é dia 2, mas fecha pelo menos lá para o dia 27, 25, porque demora para chegar no sistema. Ora, meu prazo é dia 2, eu vou fechar até dia 2? Não, porque se fechar dia 2, não dá tempo. O sistema demora 24 horas. Problema do sistema. Então, esse sistema tem que resolver. Outra questão, lembrando, o instrumento de trabalho. Aboliu o diário de papel. Maravilha. Era o meu sonho. Uma letra horrorosa e eu erro tudo naquele diário. Maravilha. Tinha 30 diários, o professor, agora resolveu a vida da gente. Só que resolveu a vida da gente, belezinha no diário lá. E o governo economizou. Ele gastava dinheiro para caramba, aquele diário. 30 diários. Um diário é o quê? Uns 5 reais hoje, que caiu na época, era mais caro. Hoje é uns 5 reais. Compra 30 para você no início do ano. 30 para o outro. Vai comprando 30 diários. Hoje não compra mais. Dois anos você não compra o diário. Por que não compra um tablet para a gente? Vai ficar o tempo todo com esse tablet. Por que não compra um notebook por sala de aula? Eu chego na secretaria, pego o meu notebook da turma e vou fazer lá. O professor chegou, ele pega o mesmo notebook e vai trabalhar. O notebook vai ficar na escola, vai ter a manutenção da escola. Não está gastando com o diário. Não está gastando com o auxiliar técnico para poder preencher o diário. Está gastando com... É somente conosco que perdemos esse tempo. Outro ponto que foi colocado desde o início, falou, não, agora os pais vão poder ver o diário. Os pais vão acompanhar. Maravilha. Não precisa dos pais perguntar ao professor toda hora. Ele vai abrir no sistema, ver a nota do menino, bonitinho, o menino vai ter acesso. Até hoje não tem. Não tem nada disso. Acesso aos pais, acesso aos lunes. Pelo contrário, o boletim sai errado. Outra questão. Sai lá que está devendo aulas. Ah, você está devendo aulas. O professor está de licença. Dez dias. Aí ele é notificado. Ele está de licença, foi notificado. Ah, porque estão faltando 15 aulas dele, mas ele está de licença. Não contratou ninguém. E esse professor notificado de licença. É outra sede moral, doutora. Outra sede moral. É o professor de licença e leva falta. E é notificado. Falta não. Notificado. Ou está de greve. Amanhã mesmo teremos nossa greve. Vai constar no meu diário que eu não lancei meu dia amanhã, mas eu estou de greve. O sistema deveria entender um ponto lá para colocar que eu estou de greve, que eu estou de atestado. Assim o aluno. O aluno também, quando leva falta, ele tem uma falta, por exemplo, gestante. Ela tem licença de gestação, ela leva falta. Por quê? Ela tem amparada por uma lei que vai fazer atividades em casa. Só que ela não está presente. No diário tem que lançar que ela não está presente. Ela vai ser amparada. Aí quer excluir a menina do sistema. E a menina está de licença, com o atestado, e sendo excluída do sistema. Então tem que consertar tudo isso. São diversas questões técnicas. Simone, você pediu técnicas? Eu coloquei várias questões técnicas que têm que ser resolvidas. E aí eu já chamo a atenção de novo. A chamada, gente. Pelo amor de Deus, conserta lá o jeito de fazer aquela chamada que ninguém merece. Está bom? Obrigado. Obrigada, Marcos. Nós vamos ouvir agora a Mariana Vaz Lantin, que é professora de ciências e biologia. Boa noite. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa. Agradeço a Bia pela oportunidade dessa escuta. Quero agradecer aos colegas professores que colocaram tão bem os nossos dilemas e enfrentamentos com esse diário. E só trazer mais algumas colocações aqui. A primeira delas é contar que eu sou de uma cidade chamada Brasilândia de Minas, que fica no interior do estado. Estou 500 quilômetros daqui e venho de uma escola que passou pelo problema de não ter a internet. Então nós tivemos que fazer uma vaquinha para comprar um roteador, para instalar na escola. Verdade, fizemos. Fizemos uma vaquinha e compramos. Só que, como o dinheiro só deu para comprar um, o sinal de internet não chega em todas as salas. Então alguns professores ainda têm que continuar usando e fazemos pelo 3G, porque lá não tem tecnologia 4G. Como tudo isso é muito demorado, uma questão que os colegas não colocaram e que pega muito lá é a cobrança dos próprios alunos, porque a gente demora muito, às vezes, para fazer o diário. devido a essa falta de tecnologia. Então, eu tenho uma turma de terceiro ano noturno que a minha aula com eles é sexta-feira à noite, último horário. Já é um horário de 45 minutos. Uma aula por semana. Sexta-feira à noite, último horário. Eu fico dez minutos fazendo o diário, o meu aluno me pergunta professora, você vai dar aula ou vai fazer diário? Porque o aluno não tem que entender e não tem que ter essa compreensão que eu preciso fazer o diário diariamente. Na minha escola, isso é muito cobrado. O diário tem que ser feito todos os dias. Então, você tem que separar um tempo da aula todos os dias. Mesmo, não interessa se você tem internet, se você tem o celular, se você tem o tablet, se vira. Se você não tiver o celular, vai lá na loja Zema, que, inclusive, é a única da cidade, e compra o celular parcelado. É isso que muitos professores precisaram fazer. Eu vivenciei isso. É sério, gente. É sério, não é brincadeira, não. Eu vivenciei isso. Muitos colegas precisaram se endividar lá no boleto da Zema para comprar o celular para fazer o diário. Doze vezes sem juros no carnê da Zema. Então, tem todas essas questões. E aí, eu trouxe aqui dois instrumentos para dialogar com a burocratização. Eu não vi as falas aqui falando, o pessoal aqui comentando. Eu não sei se já chegou em todas as escolas, mas a gente ganhou esses dois presentes agora na gestão Zema. Um é o pré-conselho, a ficha de pré-conselho, que agora a gente tem que fazer. E aí a gente tem que fazer uma dessas para cada turma. Então, logo que termina o prazo de inserir o diário, a gente tem que ter uma ficha dessa para cada turma. Eu tenho 12 turmas, eu faço 12 fichas. E eu tenho que entregar e seguir para a minha supervisora, porque ela me cobra, e se eu não fizer, eu sou notificada e vai para a minha avaliação de desempenho, eu posso perder o cargo. É isso que a gente escuta. E quem não é efetivo, pode ser mandado embora. Então, a gente tem que preencher isso aqui e passar para a supervisora. Só que ela recebe, no meu caso, são 12, no caso, os colegas que têm 30 turmas, são 30, e ela vai recebendo. E a pergunta é, quem leia? Porque a supervisora não consegue, ela recebe vários desses. E aí, nessa ficha de pré-conselho, tem quatro itens que, se o diário fosse uma ferramenta eficiente, o próprio diário responderia, que são porcentagem de alunos acima da média, porcentagem de alunos abaixo da média, relação de estudantes de destaque, relação de estudantes infrequentes. Gente, se o diário fosse bem estruturado, o próprio diário não daria isso? Quantos alunos estão acima da média, quantos estão abaixo, quantos são infrequentes? Para que eu tenho que pegar o meu? Se o diário está online, como eu vou ficar fazendo essa continha? Entendem? Então, isso aqui está gerando uma sobrecarga imensa para nós, porque é desnecessário. Aí falam que é uma ficha pré-conselho. Só que, na verdade, esse instrumento está destruindo o nosso conselho de classe, porque, quando chega finalmente na hora de fazer o conselho de classe, nós já estamos sobrecarregados e cansados, porque tem que preencher isso aqui, tem o prazo. Além dessa ficha do pré-conselho, a gente também precisa preencher o planejamento dos alunos especiais. Então, a gente preenche um planejamento para cada aluno especial. Eu sei que não é tema, mas é só para fazer os links. E aí vai gerando sobrecarga no professor. Esse planejamento também tem o prazo para ser entregue junto com o pré-conselho. E, nisso, o professor vai ficando cada vez mais sobrecarregado. Se eu tenho dez alunos especiais, a minha supervisora me entrega o laudo médico desse aluno especial e, boa sorte, preenche o planejamento do aluno especial. Às vezes, eu não consigo nem entender a letra do médico que fez o laudo do aluno. E eu tenho que criar um planejamento especial para aquele aluno. Lembrando que eu tenho turmas que têm cinco alunos especiais, todos com o laudo. Eu não tenho professor de apoio para esses alunos, porque agora, quando a gente questiona por que não está contratando esse professor de especial, o recado que a gente recebe é que agora o governo não está liberando esse professor de apoio. Então, o professor que se vira, faça um planejamento para o aluno especial, se vire, faça esse planejamento e adapte as aulas. Então, se você tem 42 alunos, cinco especiais, você que se vira ali para fazer o diário e dar o atendimento para o aluno com necessidades especiais. Tudo isso em 50, 45 minutos e vai sobrecarregando. sobrecarregando. E o que vai acontecendo no final das contas? Quando eu fui procurar os meus colegas para conversar com eles e levantar quais eram as demandas para trazer para essa assembleia, para essa audiência, o que todos eles falaram é, Mariana, fala com a Bia, fala com o pessoal do sindicato, que nós não aguentamos mais preencher papel. Nós estamos sobrecarregados de tanto preencher papel. Na semana seguinte, depois desse amontoado de papel, o que tinha de professor na escola reclamando que estava tendinite, dor na coluna, dor nas articulações de tanto ficar horas e horas preenchendo ficha? E o que a gente está percebendo? Essa ficha do pré-conselho, que foi esse presente do Zema para nós, ela está nos tirando a possibilidade, nos impedindo de ter um instrumento que funcionava muito bem na escola, que era o conselho de classe, porque a gente já tem o conselho de classe para fazer isso. No conselho de classe, é quando a gente se reunia para conversar sobre as questões dos alunos, encaminhava aluno para assistente social, encaminhava aluno para o conselho, fazia análise das turmas, todo mundo que está aqui sabe como é um conselho de classe. Então, como a gente já está tão sobrecarregado com isso, quando chega no conselho de classe, a supervisora vai falando e a gente vai preenchendo isso aqui para ganhar tempo, ou vai fazendo diário para ganhar tempo, e o conselho de classe, que era um instrumento que funcionava, vai ficando precarizado e vai perdendo a funcionalidade. Então, tudo isso, eu acho que são questões importantes para a gente debater. Como eu já falei, eu estou aqui representando a minha região, eu vim pela direção da subsédia de Unaí, e eu estou aqui representando a minha cidade e representando várias outras cidades. quando a representante da Secretaria Estadual de Educação começou a falar, eu coloquei lá nas minhas anotações, fala da secretaria, porque eu preciso levar esse retorno para os meus colegas. Eu viajei 500 quilômetros para estar aqui e levar esse retorno. Então, essa fala foi insuficiente, eu não tenho nada para chegar lá e contar para eles, não teve posicionamento da secretaria, e tem pessoas, muitas pessoas que estão esperando esse retorno. A gente quer saber o que nós vamos fazer com tanta burocracia, com tanto papel e com um sistema de diário que não funciona. E a pergunta final, para quem que tudo isso serve? Para que tipo de educação que tanta burocracia e um sistema tão ineficiente serve? Porque isso aqui não é emancipador, isso aqui não está contribuindo para os processos de ensino-aprendizagem na sala de aula. Obrigada. Obrigada, Mariana. Nós vamos ouvir agora a Maria Mirtes, que é professora de língua portuguesa da Escola Estadual Manuela Faria. Boa noite a todos e todas. Só diante de tudo, o que foi trazido pelos nossos companheiros Adeliano e Maço, e os demais que contribuíram aqui anteriormente, é a ineficiência do diário, do DED. O BIMESC encerrou dia 12 de julho. Nós retornamos dia 29, dia 6 de agosto, a TB da escola colou uma lista com os nomes, as disciplinas que estavam sem ser registradas, não estavam no CIMAD. Ou seja, foram 25 dias para processar, e isso não aconteceu. Então, está tendo uma falha muito grande entre o que nós fazemos. No dia 12, todos os profissionais, os professores que saíram de recesso, passaram pelo crivo da especialista. Sentado com a especialista, eles disponibilizaram, abrirem o diário para conferir nota, chamada e a matéria. E não estava no CIMAD. Então, tem algum problema no meio do caminho. Talvez seja porque eu estou a 600 quilômetros de Belo Horizonte e demore mais a chegar aqui na capital. Eu não sei. A coletividade não está funcionando. o Múcio já trouxe a questão das escolas que não têm conectividade. Nós estamos em um município que este, agora, nesse bimestre, que as escolas de segundo endereço, que são escolas que funcionam na rede municipal nos distritos, que os profissionais têm acesso à internet. Ou seja, todo o discurso da secretaria que é para facilitar o eduto professor, na verdade, é um processo exatamente o contrário. Eu sou de uma cidade de Unaí. Então, nós estamos a 600 quilômetros. Nós temos municípios que estão a 800 quilômetros daqui, divisa com Goiás e com a Bahia. E o problema de conectividade nas escolas é exatamente esse retratado por nós aqui. Obrigada, Mirtes. Nós vamos ouvir agora a Rúsa, que é especialista da educação básica da Escola Estadual de Bertópolis. Bertópolis, no Vale do Mucuri. Boa noite a todos vocês. Cumprimentando a mesa. Como especialista da educação básica, eu quero dizer que você não afastei esse ano. Eu não estou vivendo nesse momento o problema do diário, mas vivi até o ano passado nas duas condições de especialista e de professora de história. Então, essa queixa já vem de muito tempo, mas eu queria dar o recado direto para a pessoa que está representando a secretaria aqui, que, usando o princípio da alteridade, eu não gostaria de me colocar no lugar dela nesse momento, para estar representando a secretaria e vir aqui sem resposta alguma. Vai deixar todo mundo assim, no vácuo, todo mundo vai sair daqui como chegou sem nenhuma resposta. Mas eu gostaria de fazer uma provocação a ela. Como que funciona essa rede de cobrança interna dentro da secretaria, já que você coordena o CIMAD, coordena essa equipe técnica e do diário, para chegar a essa cobrança até os outros, até as escolas, já que você disse que vocês vivenciam lá o mesmo problema. De repente, vocês estão sendo assediados lá também e, se esse assédio acontece internamente, você responda para nós e, se isso acontece, eu gostaria de fazer um convite. Junte-se a nós na luta para fazer a diferença. Obrigada, Rusa. Nós vamos ouvir agora a Marilda de Abreu Araújo. A Marilda é professora e também é da direção executiva da CNTE, Confederação Nacional das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Educação. Boa noite a todos e todas. Eu venho aqui falar uma fala rápida. Esse problema do diário eletrônico está virando uma doença dentro das escolas. De nove professores que procuram a subsede de Vinópolis, oito deles vão reclamar do desgaste do diário eletrônico e o assédio dos diretores e das analistas educacionais. Nós resolvemos, então, na terça-feira passada, na sexta-feira passada, conversar com os diretores de escola, porque nós não estávamos suportando mais o tanto de questão. e fomos, inclusive, ficamos surpresos porque eles falaram que o mesmo assédio que os professores entendem que eles estão fazendo a eles, eles estão sendo assediados pelos inspectores escolares e pelos analistas também. Então, eu acho que as nossas escolas estão adoecidas por um problema neuvrálgico, que é esse problema do diário eletrônico. E me preocupou ainda mais quando eles me falaram que a secretaria disse que o problema do diário eletrônico vai ser comandado agora pelos núcleos de informática das superintendências. Aí é que eu falei que não vai funcionar de jeito nenhum. os nets de nossas superintendências são arcaicos, as pessoas que estão lá sem treinamento há mais de 10 anos, como que eles vão colocar a serviço essa questão do diário eletrônico? Eu sinto muito a secretaria do jeito que está nessa audiência pública aqui. Eles deveriam vir com respostas e com soluções para os professores. O afastamento psiquiátrico no Estado é de 80% dos profissionais da educação. Um dos motivos é esse desgaste que não sabe o que fazer com o diário eletrônico. Eu deixo aqui também a reclamação dos diretores de escola que também estão sendo assediados pelas inspetoras e pelos analistas educacionais. Obrigada, Marilda. Nós vamos retornar, mas antes de retornar me permita fazer o registro daqueles que participaram e daquelas que participaram conosco pela interatividade – a nossa funcionou – pela interatividade aqui da Assembleia Legislativa. Nós temos a participação do Lucas, de Belo Horizonte. O Lucas diz o seguinte, existe uma migração dos dados enviados pelos professores do Diário Escolar Digital para o CIMAD. esse procedimento causa inúmeros problemas que são transferidos da secretaria para as superintendências, para as direções, para os professores, estes que estão sendo ameaçados e serem penalizados. Tudo isso por um sistema novo que não funciona. Isto é legal? É o questionamento do Lucas. A Maria Eva, que é de Minas Novas, diz o seguinte, o que não concordo e acredito que grande parte dos profissionais é a cobrança em estar em dia com os diários se não temos sequer condições para tal. A internet que existe na escola não atende às necessidades, os equipamentos são insuficientes, será que os responsáveis em nos fiscalizar e enviar as notificações sabem das péssimas condições para o preenchimento dos mesmos? Estamos nos desgastando. Minas Novas é uma cidade que fica no Vale do Jequitinhonha, de onde, inclusive, acabaram de chegar, na verdade, os alunos que participaram da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras na etapa mundial em Taiwan e voltaram para Minas Novas com a medalha de bronze. Então, um abraço para os meninos de Minas Novas. Os alunos também da escola em Monte Carmelo, também retornaram agora na mesma Olimpíada na etapa mundial e trouxeram medalhas de bronze, medalhas de ouro. E os alunos da escola Dom Cabral estão indo para outra Olimpíada, que, se não me engano, também é de matemática, na Tailândia, estiveram conosco. A única coisa que eu lamento, e aí não é a Simone que vai nos responder esse questionamento, é a completa inércia do governo do Estado que nada fez por estes meninos. Os meninos fizeram vaquinha, vaquinha online, e a vaquinha dos meninos funcionou, porque eles foram. Vaquinha, fizeram feira, fizeram bingo, fizeram bazar, tiveram inúmeras iniciativas para nos representar. Porque o aluno da escola pública, quando vai neste lugar, ele está nos representando em uma etapa mundial. E aí me espantou mais ainda, também não é a Simone que vai tratar deste assunto, mas eu recebi um convite para participar, como deputada estadual, todos nós, deputados, recebemos esse convite para participar de uma atividade que vai discutir e a atividade das mineradoras. E qual foi o meu espanto entre os patrocinadores desse congresso, dessa atividade, no patrocínio ouro? Porque vai subindo, o patrocínio prata, ouro, significa maior aporte de recursos. No patrocínio ouro estava lá o governo de Minas. Então, o governo de Minas teve dinheiro para patrocinar um evento que a Vale vai estar, que a Ângulo vai estar, ou seja, um evento de quem já tem dinheiro, para fazer as suas próprias atividades e não teve a iniciativa de ajudar, no mínimo, essas três escolas a nos representarem em algo tão importante e tão significativo que é a representação da nossa escola pública, estadual, mineira, do Vale de Equitinhonha, lá da região do Alto Paranaíba, da região metropolitana de Belo Horizonte, que foi, ou está indo, nos representar, assumindo as despesas, enquanto para a Vale o governo está patrocinando eventos para estar discutindo a atividade da mineração. Me doeu o coração quando eu abri esse convite hoje no gabinete e vendo a contradição dos meninos que se esforçaram para uma representação tão importante e uma atividade que está discutindo mineração. Eu imagino que a Vale, que lucra 6,8 bilhões de dólares em 2018, tenha dinheiro para fazer congressos para discutir mineração. Eu imagino que a Vale, que paga 23 milhões de reais de salário ao seu presidente, que foi esse o salário do presidente da Vale em 2018, teria condições para patrocinar as suas próprias atividades ou atividades relacionadas ao debate sobre mineração. Então, fica aqui o meu abraço aos alunos de Minas Novas, de Monte Carmelo e aqui da Escola Estadual Dom Cabral e Belo Horizonte e o meu protesto. E não foi por falta de aviso. eu, como presidenta da Comissão de Educação, encaminhei ofício à secretária do Estado da Educação, pedindo, solicitando que ela pudesse ajudar, que o Estado pudesse financiar a ida desses estudantes para também nos representar. Não foi por falta de aviso. A Comissão de Educação recebeu já os meninos de Minas Novas em uma audiência pública aqui no primeiro semestre, em que nós reconhecemos os alunos e o professor, em que nós reconhecemos esse excelente trabalho que, no caso de Minas Novas, é da Escola Estadual Presidente Professor Costa e Silva, o professor Adalgizio e os seus estudantes. E vamos receber também, convidaremos os de Monte Carmelo e também da Escola Estadual Dom Cabral aqui, Belo Horizonte. A Luisa de Belo Horizonte diz que acredito que todos os questionamentos colocados são de extrema importância e gostaria de pontuar mais um. A quantidade de cliques necessários para criar uma aula a longo prazo acarretará sérios problemas ortopédicos nos professores. O Douglas de Muriaé nos pergunta por que não tem ninguém da Prodeng na audiência, tendo em vista que ela é a empresa que desenvolve e mantém o sistema de diário digital. Nós temos aqui alguns requerimentos apresentados, um pouco, Fabrício, tentando responder, não é minha tarefa responder, mas um pouco, exatamente, tentando dar sequência à necessidade de ter respostas sobre tudo que nós estamos vivendo. Não está fácil. Os relatos aqui, se nós tivéssemos condições de mais professores estarem presentes aqui, a vida concreta, ali na sala de aula, não está fácil. E é por isso que nós temos nos dedicado nessa comissão a trazer isso. No mínimo, precisa ser um espaço também de escuta dos problemas. E aí nós temos alguns requerimentos, como o professor Clayton disse, nós assinaremos conjuntamente. Um requerimento já é, e será apreciado em reunião posterior, será uma visita à secretária de Estado da Educação para discutir os encaminhamentos e soluções dos problemas apontados aqui nesta audiência pública em relação ao Diário Escolar Digital. A visita é um instrumento regimental, é uma atuação institucional da Comissão de Educação, então, nós já estamos propondo para dar sequência. também vai como requerimento o envio das notas taquigráficas, que é toda essa audiência para conhecimento da secretária, institucionalmente, além da própria presença da secretaria aqui, mas institucionalmente a secretária, para conhecimento e providências. E eu também peço à nossa consultoria que faça um último requerimento solicitando informações a respeito do custo da implementação e manutenção do Diário Escolar Digital, quais foram as medidas de correção adotadas até o momento em relação ao diário, os problemas identificados e as soluções. Então, nós também solicitaremos essas questões para nós darmos sequência institucionalmente. A Simone vai trazer as questões que ela tiver condições de responder, mas nós faremos os questionamentos institucionalmente. E, inspirada na fala do que a Mariana nos trouxe, nós temos, Mariana, um requerimento da minha autoria para que nós possamos discutir a situação de adoecimento dos professores da rede estadual e das professoras. Então, nós faremos o momento, porque, de fato, é isso, nós estamos adoecendo em situações que eu imagino que são alarmantes e que ficam dispersas por tudo que nós estamos enfrentando. Então, nós temos, eu também aprendi que, se nós não falarmos da nossa realidade, ninguém fala por nós. E também estou aprendendo que tem muita gente que nunca pisou em uma sala de aula que quer falar por nós e quer dizer sobre a nossa realidade. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que conversar. E quem está na sala de aula tem que estar aqui conosco de alguma forma. Acho que a gente tem que estudar também mecanismos que mais professores venham, que mais profissionais da educação tenham condições de ter voz aqui no cotidiano da Assembleia Legislativa, porque é para isso, gente. A política tem que estar a serviço de resolver os problemas concretos da nossa vida, senão não faz sentido. Não faz sentido nós estarmos aqui. Então, o adoecimento é real na nossa categoria e nós precisamos debatê-lo de forma concreta. A burocratização versus a autonomia pedagógica, quando o Fabrício trouxe projeto político-pedagógico. Isso está sumindo do vocabulário, como se isso não fizesse parte do cotidiano. Então, nós temos que trazer para cá a quem serve tanta burocracia, tanto papel. Vai fortalecer o processo pedagógico? Qual é o nível de autonomia que a escola tem tido ou lhe tem sido retirado? A Carol trouxe um elemento que eu tenho percebido nas atividades e no diálogo com a categoria. Nós estamos também enfrentando um problema estrutural de desemprego gerado pelo próprio governo do Estado. A começar pela educação integral, quando as 10 mil vagas não foram disponibilizadas para o início imediato do programa, nos mesmos números de 2018. Esse sistema de contar aluno é de uma crueldade. Você pôr 47, porque vai ter gente para desistir, e vai desistir, e aí não se preocupe que vai ficar mais fácil de se andar na sala para lecionar. É de uma crueldade, mas é essa a realidade. Nós estamos vivendo... E aí começa o semestre, funciona com não autorização de turmas. No primeiro semestre, Simone, não é o objeto dessa audiência, então, evidente, você não tem que estar nos respondendo, mas, no primeiro semestre, nós aprovamos um requerimento aqui sobre a discussão relacionada à educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos não pode ser à distância. A educação de jovens e adultos já é uma correção. Se o jovem está lá para ser alfabetizado, o adulto está lá, foi porque, no tempo correto, inúmeras circunstâncias sociais, econômicas e de acesso e permanência na escola não lhe foram garantidas. Por isso que tem EJA. A educação de jovens e adultos, na verdade, é corretiva. Dos milhares de analfabetos, de pessoas que não foram incluídas por um sistema que o Brasil não superou do analfabetismo no nosso país e no nosso Estado, porque nós temos indicadores de analfabetismo, de trabalho infantil, de trabalho análogo à escrava, que são gravíssimos. E, agora, fomos surpreendidos por uma ideia de que, sim, é possível a educação de jovens e adultos à distância. Isso é um ataque ao direito daquele que já lhe foi negado o direito e está sendo negado pela segunda vez. Então, essa questão do desemprego estrutural na nossa categoria, nós precisamos trazer esse debate, porque ele é real, ele está acontecendo, mas, como ele é pulverizado, porque acontece no Estado todo, a gente não tem uma dimensão concentrada. Não é uma escola, não é numa cidade, acontece no Estado inteiro. Vocês notaram a quantidade de requerimentos sobre municipalização? Grave. Os prefeitos precisam acordar para o que está acontecendo, porque ele vai ficar sem Fundeb em 2020, porque, se não tiver nada, vai acabar. Lá em Brasília, a discussão é de desvincular receita, então, ele não tem receita vinculada e correndo o risco de assumir demandas, matrículas e estrutura, porque o Estado está numa política que vai ser objeto de outra discussão, de outro momento de audiência pública, da transferência da matrícula ou da completa municipalização das escolas estaduais. e o que me espanta, sem planejamento, gente, você não tem planejamento coerente de atendimento da demanda, você só tem a negativa, a sua escola não pode receber tal matrícula, a sua escola não pode abrir tal matrícula, mesmo que tenha demanda na comunidade, mesmo com demanda, porque isso é uma coisa que a comunidade, muitas vezes, não compreende. A escola, para receber matrícula, tem que ter autorização prévia, e, muitas vezes, ela não tem. Então, um aluno pode não ter acesso à escola mais próxima a ele, não foi por isso que nós lutamos? Pelo direito de um aluno estudar no bairro que ele mora? Não foi esse um processo da década de 90 que nós fomos vivendo? Do direito ao aluno ali no bairro onde ele mora? E nós estamos vendo um movimento contrário com essas negativas de abertura de matrícula, de acesso à matrícula. Então, assim, muita coisa da vida concreta da escola para que nós possamos fazer o debate. Quero dizer a vocês que nós, aqui na comissão, aí é uma pactuação, nós temos uma pactuação de todos os membros da comissão, de que todos os debates serão feitos. Tanto é que a audiência pública, pedido de informação, sempre, via de regra, são votados por unanimidade na comissão, por esse entendimento que as coisas precisam ser discutidas. E nós precisamos discutir a nossa realidade do local que nós estamos. Então, nós vamos passar agora, retornando para a mesa, eu vou passar primeiro o simônio para você pelos questionamentos que lhe foram trazidos, na sequência, eu vou consultar os demais que querem fazer uso da palavra, e aí os requerimentos. Nós não aprovamos hoje porque nós precisamos de quórum, precisamos de três deputados sempre para aprovar, e aí a gente vai ter reunião ordinária da comissão na próxima quarta-feira, e a gente faz apreciação dos requerimentos que originaram esse resultado desse debate que nós fizemos. Mas acho que é muito importante, Fabrício, nós sairmos daqui com um sentimento de que tem um lugar para a nossa escuta e para os encaminhamentos, e de acolhida da nossa realidade. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa é este lugar nosso hoje. Está bem? Simone, com você. Bom, primeiramente, eu gostaria de me desculpar com os presentes se em algum momento eu quis menosprezar o sentimento de vocês no sentido das angústias. Quando eu digo para vocês que nós temos as mesmas angústias no sentido de desejar as implementações, desejar as melhorias que vocês tanto apontam para a gente enquanto contato direto com os que a gente tem oportunidade, e também na função de esperar essas implementações estarem disponíveis para que a gente possa efetivamente atender o desejo de todos vocês. como eu disse na minha primeira fala, a secretaria tem o desejo mesmo de produzir uma ferramenta que seja de fato útil para os professores. Então, em função dessas colocações que foram colocadas para vocês, eu não quis responder anteriormente porque eu queria ter a oportunidade de escutar todo mundo e ver se tudo que eu tenho em condição de trazer de resposta para vocês aqui estava presente no questionamento e foi parte de tudo que eu ouvi aqui. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer para vocês um pouquinho do que foi o pensamento do Diário Escolar Digital, dizer para vocês que em outubro de 2016 a proposta de implementação do diário foi escrita na secretaria, levando em consideração o nosso contato com os professores. Eu quero dizer para vocês que nós temos uma professora que usa a ferramenta, que nos aponta um tanto de melhoria, que escuta os colegas na sala de aula, na própria escola que trabalha e traz para a gente essa necessidade. Então, a gente tem a felicidade de ter essa pessoa na nossa equipe que eu acho que é um pouquinho da angústia do que todo mundo tem aqui retratada para a gente lá enquanto equipe de trabalho relacionada ao Diário Escolar Digital. Então, em outubro de 2016 nós tivemos a escrita dessa ferramenta entre 2016 e início de 2017 a implementação do que seria a proposta dessa ferramenta e disponibilizada para a rede estadual em março de 2017 com a funcionalidade de cadastro de aula e de registro de atividades. Posterior a isso durante o ano de 2017 nós implementamos algumas melhorias que efetivamente fizeram um pouco mais de sentido em 2018 quando nós tivemos condição de minimamente oferecer relatórios para que os usuários do sistema tivessem condição de acompanhar o registro e nós temos ciência de que a frequência com que esses relatórios são atualizados a forma como esses relatórios são atualizados não é o que se anseia pela categoria mas nós já temos ciência disso estamos trazendo uma proposta de melhoria desses relatórios inclusive essas inconsistências que muitas vezes a gente observa elas chegam para a gente reportado por vocês usuários para as equipes regionais que são o nosso suporte mais próximo das escolas. Quando a professora disse aqui tinha a professora Carol que falou sobre umas questões relativas a alguns conceitos estranhos que apareciam no sistema uma nomenclatura esquisita de insuficiente a bom às vezes essa configuração ela é feita no CIMAD o CIMAD é o sistema gestor de usuários e ele faz parte da nossa plataforma de sistema de gestão então nós digamos assim que o diário escolar digital é mais um integrante dessa plataforma de sistema de gestão o que é configurado o que permite o acesso do professor ao diário é a configuração prévia do cadastro daquela turma da estruturação da matriz curricular da associação dos docentes das marcações por exemplo da nossa aluna gestante que tem direito garantido em lei para que se ampare a atividade dela na sala de aula mesmo que ela fique com falta lá no diário escolar digital ela não vai ser reprovada em função daquela ausência dela por conta da licença maternidade mas essa configuração tem que ser previamente executada no CIMAD a associação dos docentes deve ser feita nas turmas no CIMAD para que vocês tenham acesso às disciplinas nas quais lecionam o cadastro desses usuários deve ser feito pela secretaria das escolas para que vocês enfim tenham condição de acessar o sistema então dito isso nesse âmbito das configurações para a gente entender um pouquinho mais sobre como o sistema se comporta cabe dizer que o diário escolar digital é uma ferramenta que está em construção perene a gente sempre tem melhorias a serem implementadas a gente sempre tem sugestões que bom que nós temos essa oportunidade de escutar as colocações por exemplo do nosso professor aqui do lado professor Adriano eu creio que o que ele colocou aqui em função das angústias e das necessidades de melhoria reflete a necessidade que todo mundo aqui encontra e outros colegas espalhados pelo estado também encontram e a gente recebe lá na secretaria no projeto original que nós fizemos e que ele ainda não está implementado 100% eu tenho por exemplo o acesso do pai responsável que nós sugerimos como um perfil mas ele vem como o boletim eletrônico para esse responsável pelo estudante ele já está em fase de teste então nós estamos aguardando a finalização da implementação pela equipe da Prodente não temos representante da Prodente aqui no momento mas a Prodente é a equipe que efetivamente desenvolve o nosso sistema o nosso trabalho enquanto diretoria lá na secretaria é pegar as demandas dos usuários montar a regra de negócio passar para a Prodente e validar o que é pedido de implementação então efetivamente quem desenvolve o código do sistema o layout do sistema é a equipe de tecnologia que nos assessora nesse sentido com relação às melhorias propostas pelo professor Adriano eu já trago de antemão que entre os períodos de junho e julho desse ano nós fizemos processos para otimização de vinculação dos dados então a gente notou uma melhoria significativa no processamento do sistema no primeiro bimestre no segundo bimestre aliás em comparação com o primeiro nós não tivemos aquele processo de tanta lentidão os tempos de consulta diminuíram e o tempo de migração também diminuiu nos dados o que pode ser observado pelas escolas em alguns casos eu não sei se é o caso da nossa professora a Carol a nossa colega Carol é que aquelas disciplinas cuja medida de avaliação é o conceito ele migrou do diário para o CIMAD mas na hora de imprimir os boletins pelo CIMAD a gente teve um erro de leitura nos formulários que já foi corrigido e foi colocado em produção na sexta-feira da semana passada então as escolas já tem condição de efetivamente extrair o relatório tanto que se a gente fosse lá no diário do professor o conceito estava preenchido no menu avaliação e frequência do CIMAD que eu acho que os professores não têm acesso por causa da permissão de senha mas a secretaria pôde verificar que esse conceito estava lá ele não estava realmente saindo nos relatórios mas esse foi um caso corrigido entre outras melhorias e até um motivo de fale conosco que a gente recebe lá na secretaria a gente tem previsto para setembro agora a disponibilização do aplicativo do diário um pouco reformulado e com suporte à plataforma iOS para os dispositivos que não são Android aí a gente já vai ter conseguido uma situação um pouco diferenciada que é uma cobrança inclusive bastante recorrente para a gente lá no setor nós temos ainda uma alteração na rotina de sincronização dos dados que nesse momento não leva mais 24 horas são 6 horas diárias então aquele processo que nós tínhamos de lentidão na atualização dos relatórios muitas vezes ocorria em função do tempo excessivo de migração dos dados o sistema hoje trabalha com duas bases de dados a base de dados que o professor registra as atividades que é vista em tempo real e um espelho dessa base que é utilizado para poder gerar os relatórios que estão disponíveis lá no sistema em função da quantidade de consultas para que a gente não trave nenhum dos dois sistemas então essa atualização de dados ela melhorou em termos de tempo de processamento e o tempo de processamento dos dados de atualização para o CIMAD também diminuiu de 24 para 6 horas nós não notamos gargalo no sentido de atualização desses dados após o fechamento do bimestre do professor isso quer dizer que no dia seguinte ao fechamento dele esse dado estava disponível no CIMAD os casos pontuais que apareceram para a gente em alguns sentidos eles foram tratados pontualmente com aquele demandante então nesse sentido eu gostaria de continuar contando com a parceria de todos no sentido de nos dar retorno do problema que está acontecendo às vezes o problema que aparece para um professor ele não se reflete para o estado todo mas me permita como contar com a parceria dos professores se a gente tem o próprio sindicato que representa a categoria e a fala de inúmeros professores presentes aqui nos dizendo que isso não acontece talvez não responder agora mas nós temos um problema você aponta que no dia seguinte as questões foram resolvidas os professores estão dizendo que não teve uma professora que disse aqui que demorou 25 dias entre o fechamento da informação e ela está disponível essa é uma dificuldade que eu quando estava na coordenação do Sindicato enfrentava porque a gente trazia demanda concreta a demanda a parte da vida das pessoas e aí quando a gente ia ouvir a devolutiva direi deputada estou falando palavras bonitas agora quando a gente vinha ouvir a devolutiva a devolutiva não conversava com o apresentado compreende? assim a devolutiva está completamente desconectada daquilo que foi apresentado então assim esse caminho me permita no sentido porque é muito sofrido as circunstâncias que nós estamos vivendo esse caminho só vai nos levar a manter um processo a continuar vivendo um processo de conflito os professores disseram aqui meu nome foi exposto em lista estou sendo notificada então no mínimo assim ouvir gente enquanto isso não for solucionado ninguém mais pode fazer lista gente ninguém pode tem que ter uma regra compreende? porque para dizer você tem que fechar o diário até tal dia a regra está lá explícita agora para não colocar em constrangimento os professores você vai dizer não eu não coloco a secretária não manda colocar eu acredito a secretária não manda colocar mas está acontecendo e como é que nós vamos resolver isso nós estamos dizendo isso professores que tem os seus nomes caiu na rede e a rede agora é tudo é zap você perde o controle do processo aí você tem um professor que fica exposto a uma comunidade dando a comunidade a ideia de que a não conclusão o 20 mais 20 se tornaram 30 e outras questões ficam parecendo de responsabilidade do professor porque é o professor que está conversando com o aluno é o professor que está conversando com a mãe com o pai não é um sistema percebe? não é um sistema que vai dizer você vai dizer isso para o pai que é o sistema o que é o sistema? a relação escola processo ensino aprendizagem não é um sistema então o sistema quem é o sistema? para o pai para a mãe que também vive numa correria absurda para sobrevivência enfrentando também muitos problemas na sua vida concreta então assim nós precisamos talvez a visita técnica em que a gente consiga avançar mais o Sindhute será convidado respondendo o Douglas me comprometo também a convidar a Prodeng a ir conosco para dar continuidade mas algumas pistas precisavam ser ditas aqui olha não faremos mais notificações porque o sistema ainda está em processo não sair daqui com a posição de que sim as notificações continuarão sim não vai ter nenhum comando para não se fazer listas expondo as pessoas não é assim precisávamos pelo menos ter uma uma conversa entre o que foi exposto porque senão você não fez isso mas senão a sensação que as pessoas ficam é que o que elas estão dizendo não é real entre aquilo que foi dito por todo mundo eu tive esse cuidado ao compor essa mesa fiz uma divulgação bem ampla tanto é que vieram pessoas aqui igual o professor que se organizou e veio para que a vida concreta viesse para que nós pudéssemos fazer um debate a partir da realidade das pessoas então por isso que essa mesa geralmente a gente compõe mesa por entidades nós fizemos uma composição diversificada trouxemos o olhar de uma pessoa que não tem uma militância conosco que não tem uma militância nesse dia a dia nosso para que ela possa com esse olhar identificar ou trazer a sua contribuição então a gente tive um cuidado de compor uma mesa que buscasse trazer um debate bem concreto à luz da realidade sabe então nós precisamos pode não ser aqui nesse momento mas nós precisamos achar um caminho porque não está dando certo a verdade é essa não está dando certo e nós precisamos conversar a partir disso não está dando certo eu sei que vocês estão aqui que tem um computador atrás de mim o diário deve estar aqui atrás de mim digital sendo acompanhado aqui em tempo real imagino que aqui está dando certo que acontece isso também a conectividade da assembleia agradeço ao presidente da casa que nos dá boas condições de trabalho aqui é boa onde eu estou eu pego o wi-fi está dando tudo certo aqui dentro do ambiente assembleializativo obrigada ao presidente Agostinho Patruso pelas condições de trabalho mas a vida concreta como é que você escuta uma professora que disse nosso coletivo fez uma vaquinha para ter um roteador ela mentiu não nós estamos participando do pressuposto de que todos que estão aqui estão trazendo a sua realidade ela fez uma vaquinha só que a vaquinha não foi suficiente para comprar mais de um então como é que ela faz todo mundo tem que ficar pertinho do roteador como é que funciona isso e ela vai voltar 500 quilômetros porque eu conheço a cidade dela Brasília de Minas Brasilândia eu conheço Brasília e Brasilândia eu conheço as duas na verdade porque as duas existem uma é no norte a dela é no noroeste de Minas Brasilândia de Minas ela vai voltar com o mesmo problema porque ela teve uma condição de trabalho que foi criada pelo salário dela e dos colegas agora eu me pergunto quantos municípios vivem situação semelhante e nós não conseguimos dar voz a eles nessa audiência porque também a gente não chega em todos os lugares não chega com o mesmo tempo daqui a uma semana dez dias um mês nós vamos estar recebendo demanda sobre o diário escolar digital nós somos uma realidade concreta aí ela vai começar a explodir em mais adoecimento em condições psíquicas os nossos professores nós precisamos cuidar dos nossos professores então tem que ter um caminho aí que nos aponte eu compreendo dúvidas mas tem questões que não são dúvidas nós estamos com problemas estruturais e não é uma demanda hoje uma demanda que vem de um processo que o sindicato tentou dialogar desde o início porque os problemas eles já vinham sendo apontados há mais tempo então precisamos conseguir dar alguns encaminhamentos ou apontamentos ou que no mínimo que alguns processos que vão se caracterizando por assédio moral sejam suspensos até que se consiga conversar melhor sobre o que nós estamos enfrentando então voltando ao que eu estava dizendo o deputado no sentido a parceria no sentido de usuário-sistema eu estou com a visão técnica da coisa como eu disse anteriormente eu sou do corpo técnico da secretaria eu trabalho direto com o sistema e esse retorno essa parceria usuário-sistema ela é importante para que nós tenhamos uma visão crítica de quem está na ponta do que está apresentando problema do que pode ser corrigido para que a gente também possa se respaldar trabalhar mais rápido e atender as demandas então assim parceria no sentido de corpo técnico da coisa as situações que a deputada apresentou aqui infelizmente fogem da minha alçada então eu vou colocá-las para a secretaria porque elas são situações importantes elas devem ser olhadas no sentido de atender as demandas porque é um olhar que necessita na verdade o olhar da parte para a secretaria ele necessita de atenção então essas questões vão ser levadas e colocadas para a secretaria retomando a situação sobre a infraestrutura que nós tivemos casos relatados aqui eu já posso adiantar que a secretaria traz algumas considerações no sentido de apresentar um projeto piloto agora em setembro por um teste de wi-fi corporativo que deve ser estendido a todas as escolas por um projeto de revitalização da sala dos professores com a colocação de equipamentos e disponibilização de acesso e também é importante dizer sobre a regularização dos repasses para a caixa escolar dos termos de parceria para financiamento das internets então isso aí é o que eu posso dizer para vocês nesse momento sobre infraestrutura agora sobre as campanhas que eu acho que é uma situação que foi bastante falada aqui e a gente leva em consideração essa colocação de todos inclusive da própria deputada no primeiro semestre no primeiro bimestre na verdade nós tivemos esse acompanhamento de frequência que listou nominalmente os professores causou esse constrangimento que todo mundo está dizendo aqui mas que em função dessa situação toda foi corrigido na secretaria e essa situação não perdurou tanto que no segundo bimestre a gente não tem a divulgação desses nomes a campanha de registro de frequência ela continua mas eu acho que o olhar que se precisa ter sobre essa campanha é o que eu falo com todo mundo que me liga lá na secretaria quando recebe os relatórios que a gente encaminha é que essa campanha deve ser um instrumento de acompanhamento para as escolas essa é a proposta um instrumento de acompanhamento apontar onde pode haver prováveis problemas para investigação para que quando a gente chegue no final de um período letivo no final de um bimestre letivo nós tenhamos assim um uso igual do sistema que os professores tenham condição de apresentar e de fechar os bimestres em tempo que ninguém se sobrecarregue que no final do primeiro semestre letivo que finalizou agora no dia 12 de julho no final do segundo semestre letivo que vai finalizar no dia 13 de dezembro junto com as turmas anuais a gente não tem aquela lentidão horrorosa do sistema todo mundo se matando de trabalhar a gente está tentando fazer esse acompanhamento anual justamente para poder sanar esses problemas e essa sobrecarga que a gente sabe que acontece na vida dos professores então o intuito é de acompanhamento esse processo das campanhas ele está sendo liderado por uma das nossas subsecretarias lá agora e eu não tenho como dizer com muita propriedade sobre é só porque saiu mesmo esse questionamento eu achei importante colocar para vocês então no mais do que eu tinha para dizer que em função do que os nossos colegas reportaram sobre essas questões das implementações a gente tem ciência disso está levando em consideração já existem projetos em andamento e sobre as melhorias nesse sentido deputada parceria do usuário com o sistema e o canal de comunicação é sempre professor com a secretaria que reporta para a superintendência que chega na gente em muitos casos a própria superintendência regional de ensino já tem a resposta para aquela demanda da escola e já tem condição de orientar antes dessa questão chegar no órgão central o que se caracteriza mesmo como problema de sistema é tratada pela equipe em conjunto com a Prodende Obrigada Eu quero pedir à consultoria também que possa nos fazer um novo requerimento para que a Secretaria de Estado da Educação se abstenha de proceder a qualquer notificação relacionada ao diário eletrônico e também se abstenha de elaborar e publicizar listas com nomes de professores que tenham eventuais pendências no preenchimento do diário escolar digital Nós vamos ouvir agora sigamos aqui Adriano alguma consideração? Nomes ou turmas qualquer identificação que publicize professor ou as turmas em que leciona Ok? Por favor, acrescenta também que se abstenha se é de fazer e publicizar inclua também nenhum encaminhamento ao colegiado escolar Adriano Bom, eu... A escuta é boa, né? Nossa Senhora Consideração? Pessoal, nós vamos retomar para aqui porque fora do microfone não há registro não tem nem como acompanhar Então, Adriano vai dar continuidade nós vamos ouvir a professora Maria Tereza depois a professora Denise e o professor Marcos quem quiser fazer suas considerações finais Então, no mais é agradecer mesmo a participação dos colegas que abrilhantaram hoje essa audiência pública agradecer o espaço mais uma vez e dizer também para a secretaria que nós queremos ser parceiros mas nós queremos parceria da secretaria e parceria não se faz com notificações lembrando que notificações elas não são só orientadas ou deixadas de ser orientadas nós temos pelo menos duas resoluções e temos um decreto o decreto 248 as resoluções por exemplo 40 e 55 que lá está estabelecendo há cinco dias após o fechamento do BMS está lá é resolução então, se a gente vai discutir aqui se vai ter parceria ou se a gente vai construir juntos e eu acho que a gente deve construir juntos eu reitero a fala do Fabrício já passou da hora de termos mais que uma professora mas uma comissão de professores que tenham representatividade que possam construir juntos as melhorias para a plataforma obrigado a todos boa noite obrigado Adriano professora Maria Tereza bom, também queria agradecer parabenizar pelos debates eu acho que se as medidas aqui que foram sugeridas forem efetivamente tomadas a gente não vai ter a configuração do assédio moral enfim colegas contra colegas porque quem está na linha superior lá é que acabaria tendo que responder por esse tipo de assédio então, a ideia é que isso não ocorra e que a questão seja efetivamente corrigida eu queria parabenizar e agradecer a possibilidade de participar nesse debate com todos vocês obrigado, boa noite obrigada Maria Tereza Marcos Rogério também agradecer a oportunidade o retorno aos colegas que estão lá na região do Vale do Aço realmente também estão bastante ansiosos com algumas respostas que ainda estão sob suspensão ainda não vai dar para levar ainda muita coisa mas, acima de tudo levar em conta que eu como professor da educação pública continuo acreditando na educação pública e que essas parcerias que porventura tem que acontecer que talvez sejam necessárias que elas não infiltrem na educação pública para tomar aquilo que é público para torná-lo privado esse é o meu medo eu já trabalhei em escola particular e às vezes eu fico imaginando que quando a escola essa linguagem de gerenciamento de gestão ela toma conta da escola pública vai descaracterizando aquilo que é público e fica parecendo muito privado só no sentido da cobrança mas não no sentido do retorno do acampanhamento e do investimento que deve ser feito na educação obrigada professora Denise vou agradecer aos companheiros agradecer a iniciativa da deputada Beatriz Serqueira dizer que o CINDIUT tem um protocolo para combater o assédio moral através do diário eletrônico digital está no nosso site lá tem os formulários em que o professor precisa notificar a chefe imediata quando há inconsistência quando não consegue acessar o diário quando os dados desaparecem para proteger a nossa categoria e proteger o trabalhador desse assédio que vem sendo praticado pelo preenchimento do diário o comportamento já participei de várias audiências públicas com a representação do governo do estado e o comportamento é sempre o mesmo a audiência que discutiu a perícia médica dos trabalhadores adoecidos pela lei 100 as respostas do governo eram sempre as mesmas tentando nos convencer do que nós estávamos trazendo não correspondia a realidade dos fatos se nós estamos aqui hoje dois anos depois da implantação do diário eletrônico não há que se falar em problemas isolados é uma questão que é estrutural que a categoria tem sido vítima desde que o diário eletrônico foi implantado então agradecer o espaço da escuta dizer que o parlamento é importante para que a gente traga as nossas demandas mas nós precisamos de respostas efetivas não foi falta do sindicato pautar isso na mesa de negociação levar ao conhecimento da secretaria todos os problemas que a categoria tem enfrentado no preenchimento do diário e me parece às vezes as respostas são muito protocolares protocolares mesmo sem aprofundar e muito na superficialidade do que está acontecendo sem dar devida atenção da escuta porque nós é que estamos na sala nós é que executamos a política do diário então nós é que temos que ser ouvidos para aperfeiçoamento da ferramenta ou para a troca da ferramenta se for o caso porque não pode ser um instrumento de pressão e de assédio moral como vem sendo usado utilizado para assediar os professores os trabalhadores as professoras na escola então um grande abraço muito obrigada e nós estamos à disposição para participar da visita técnica da comissão de educação e gostaríamos de encaminhamentos práticos por parte da secretaria de todas as dúvidas de todas as questões que foram apontadas aqui hoje muito bem pelos nossos colegas a respeito dos problemas do diário que não são problemas localizados diga-se de passagem nós temos uma representação aqui de várias regiões e que revela todas as questões que estão colocadas em relação ao diário de acordo com o tamanho do estado com o número de escolas estaduais e o tamanho geográfico e a especificidade de cada região de cada cidade de cada município desse estado que precisa ser levado em consideração boa noite para todos obrigada e até amanhã nossa assembleia aqui no Pátio da Assembleia Legislativa às 14 horas obrigada Denise nós trouxeram através da sua vivência a interlocução desse importante debate aqueles que nos acompanham nós fizemos uma audiência pública da comissão de educação para discutir a vida concreta das professoras e dos professores hoje onde nós discutimos a situação do diário escolar digital professor Cleiton deputado estadual esteve conosco durante a audiência um dos autores de requerimento assessoria do deputado Bartô esteve conosco durante toda a audiência fazendo também a escuta deputado vice-presidente dessa comissão Betão não esteve conosco por estar em compromissos externos e a gente vai dividindo as tarefas aqui entre nós permanece o nosso compromisso de que a comissão da educação seja esse espaço da escuta da vida concreta das nossas professoras dos nossos professores trabalhadores em educação dos nossos alunos vários encaminhamentos feitos aqui por nós foram já transformados em requerimentos que serão apreciados em reunião na nossa comissão a nossa comissão essa semana tem uma agenda intensa de trabalhos começamos hoje debatendo o diário escolar digital amanhã às 10 horas da manhã temos uma nova audiência onde debateremos a proposta de emenda à constituição 26 de 2019 de iniciativa do deputado cristiano silveira tornando obrigatório o repasse de recursos do governo do estado a fapemig aí a defesa da nossa ciência pesquisa e tecnologia e na próxima quarta-feira agora dia 14 9h30 da manhã é uma nova audiência pública cujo objetivo é ouvir a secretaria de estado de educação sobre a implementação das matrículas de turmas da educação integral neste segundo semestre eu recebo muitos questionamentos sobre isso muitas críticas muitos apontamentos de que várias escolas não conseguiram fazer a formação da turma em função dos critérios adotados então a audiência pública é esta oportunidade para que as questões se materializem e que nós possamos cobrar corretamente as políticas públicas por parte do governo do estado eu quero ainda prestar conta àqueles que nos acompanham que logo no início da legislatura do retorno do recesso aqui na assembleia legislativa eu fiz um pronunciamento dizendo da não aplicação do mínimo constitucional do governo Romeu Zema em educação dos 25% estava aí na casa dos 17.45% é uma situação grave porque nós estamos dizendo de um recurso que foi chegou aos cofres do estado e ele deveria investir os 25% e não investir os 25% e investir os 17% a gente sabe que esse contingenciamento vai apertando a educação até o final do ano e no final tem algumas algumas formas de empenhar e de chegar formalmente não na prática aos 25% os 25% existem para que cheguem na prática onde importa que é lá na sala de aula na escola estadual então o resultado dessa nossa identificação eu já protocolei ao Ministério Público uma representação para que o Ministério Público possa fazer o devido acompanhamento porque a questão orçamentária ela é importantíssima na execução das políticas públicas então já foi feito essa essa representação para que o Ministério Público possa fazer o acompanhamento e continuamos aqui fazendo os debates necessários daquilo que é fundamental para a gente quero finalizar fazendo um convite amanhã 13 de agosto é um dia nacional de lutas importantes da educação nós estamos diante da aprovação de uma reforma da Previdência na Câmara dos Deputados que vai impor às professoras 40 anos de sala de aula 40 anos de regência para ter direito a uma aposentadoria por uma média que será menor do que o atual salário não se faz isso com professora nós deveríamos estar discutindo instrumentos e mecanismos da sua valorização da proteção de uma profissão tão importante mas a reforma também ataca direitos de outros trabalhadores é uma reforma que não corrige privilégios nem distorções é uma reforma que vai beneficiar o sistema financeiro então é preciso dialogar no Senado para que essa reforma não dê sequência e amanhã uma das pautas aqui da nossa luta estadual e nacional é em relação à reforma da previdência e também pelo direito ao financiamento da educação nós temos recebido muitas demandas das universidades os institutos federais acabei de ver nas redes sociais aqui uma universidade recebendo os calouros mas dizendo olha esta universidade pode não ter dinheiro para chegar até o final do ano então você pode estar ingressando numa universidade que não tenha condições de ter aula até o final desse semestre a situação é gravíssima o que faz com que a gente faça esse processo de resistência e de resiliência então amanhã além da Assembleia Estadual de Sindhute que é a partir das 14 horas no parte da Assembleia Legislativa após a Assembleia todo o movimento de defesa da educação se encontrará para um ato aqui na capital mineira saindo em manifestação pelas ruas de Belo Horizonte a pauta é importantíssima e eu termino exatamente fazendo essa chamada para aqueles que nos assistem depois de quase quatro horas de audiência pública de um debate também muito importante posso estar conosco nas atividades de amanhã cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os convidados também convoca os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada nesta terça-feira dia 13 de agosto às 10 horas da manhã com a finalidade de realizar a audiência pública para debater sobre a PEC 26 de 2019 determina a lavratura da ata desejam boa noite agradece a presença da direção executiva da CNTE da direção estadual do CINJUT e de todos que estiveram aqui conosco e encerra os trabalhos e aí